Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasco Celas, tenho acompanhado vocês aí no curso de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. A nossa aula de hoje vai ser sobre tecnologias para a conservação da biodiversidade. No decorrer da nossa aula, eu vou começar dando uma contextualização geral sobre essas relações entre a tecnologia, o capital natural, ou seja, a relação dos serviços que a natureza traz para nós e a adaptação conforme acontecem essas mudanças entre a tecnologia, a sociedade, a natureza, como que esses sistemas vão se adaptando uns aos outros. Em seguida, nós vamos conversar um pouco sobre as metodologias mais contemporâneas de estudos ecológicos, como que elas têm mudado ao longo do tempo com base nos novos desenvolvimentos tecnológicos, como que isso tem mudado a coleta de dados, as bases de dados, as metodologias em si. Depois nós vamos conversar sobre algumas tecnologias novas relacionadas para a conservação in situ, ou seja, nos ecossistemas naturais, nativos, e a conservação ex situ, que é fora dos ecossistemas, certo? Por exemplo, em um zoológico, em um hospital veterinário, ou em algum ambiente que não é o original daquela espécie, de uma maneira geral, certo? Como leitura introdutória, estou pedindo para vocês lerem esse artigo chamado Digital Technology and the Conservation of Nature, que lhe dá uma visão geral principalmente nessa parte mais de tecnologias digitais que são utilizadas para a conservação da natureza. E é bem interessante que esse artigo propõe algumas dimensões relacionadas a essas tecnologias, por exemplo, os dados sobre a natureza, os dados sobre as pessoas, quer dizer, novos dados que hoje é possível de conseguir, tanto sobre a natureza quanto sobre as pessoas. como que você integra e analisa esses dados, usando novas tecnologias. A comunicação com as pessoas, ou seja, para passar essa informação desses novos dados, essas novas análises para as pessoas, e como que as pessoas também podem experienciar um contato com a natureza, um conhecimento sobre a natureza, usando como intermédio essas tecnologias. E, no fim, essa questão da governança participativa, ou seja, como que essas tecnologias podem ajudar as pessoas a participar da conservação da natureza, a sociedade, de uma maneira geral, ampliar esses papéis de atuação também. Então, com base nessa primeira leitura, vou propor para vocês fazerem essa primeira atividade. Vamos pensar, depois que vocês lerem o texto direitinho, então vocês podem dar uma pausa aqui e ler o texto também. E a ideia da atividade é que existe uma proposta de uma criação, uma proposta hipotética, de uma criação de uma nova unidade de conservação na região metropolitana de São Paulo. O objetivo é a proteção dos mananciais de abastecimento público, para garantir água com qualidade e quantidade para as pessoas, proteger a biodiversidade, permitir as pessoas visitarem e conhecerem essas áreas preservadas, e outros serviços ecossistêmicos, que essas áreas de preservação podem prover para as pessoas. A ideia da atividade é que vocês discutam quais são as potencialidades e os desafios para fazer e para manter, manejar essa unidade de conservação usando tecnologias digitais. E aí, para vocês fazerem uma ligação com o texto de leitura, na resposta de vocês, vocês precisam abordar essas dimensões que eu falei para vocês. Ou seja, dados sobre a natureza, como eles podem ser utilizados, dados sobre as pessoas, integração e análise de dados, comunicação e experiência e governança participativa. Sempre pensando, tanto as potencialidades, mas também os desafios, fazer uma análise crítica do que se pode ou não fazer, quais são as dificuldades, e assim por diante. Certo? Então, vocês podem pausar um pouquinho o vídeo, responder essa atividade, e aí depois nós seguimos adiante na nossa aula. Certo? Bom, então, creio que vocês já responderam essa atividade. Então, nós vamos seguindo. Seguindo nessa primeira parte de contextualização entre os sistemas naturais e sociais, nós podemos pensar que existe essa área da economia ecológica que estuda bastante essa relação entre o capital natural e o capital humano. E aí, quando a gente fala humano, nesse caso, né? Porque cada autor, eles definem o que é capital de uma maneira diferente, mas eu estou falando humano assim, de uma maneira geral, né? Pode ser o dinheiro, infraestrutura, investimento em educação, cultura, essas coisas todas. E o capital natural, que é a... Se você investir na conservação da natureza, dos recursos naturais, você consegue propiciar um maior desenvolvimento do capital humano também. E o capital humano, se for bem investido de uma maneira correta, ele pode potencializar também essa manutenção do capital natural. Por isso que a gente tem esse círculo, né? Nesse diagrama. Então, eu já conversei com vocês sobre os tipos de capital com um pouco mais de detalhe. Só vou relembrar agora um pouquinho com vocês. Tem o capital financeiro, que é mais relacionado ao dinheiro físico, que tem o produzido, tipo os estoques de bens sociais, infraestrutura, o natural, que é isso que eu falei para vocês, recursos naturais, outros tipos de benefícios que os ecossistemas trazem, tipo filtrar a poluição, permitir interface de valores culturais, educação e outros mais, né? Provisão de madeira, de peixes, de outras coisas. Temos também o capital, que eu falei. Primeiro eu falei humano, estava abrangendo esses todos, né? Naquele diagrama anterior. Financeiro, físico, produzido, humano, social e cultural. Aqui eu já estou colocando alguns atores que dividem mais, né? Então, o humano é mais relacionado a questões individuais, investir em educação, habilidade, valorizar a experiência das pessoas. O social, que é essa questão de propiciar as pessoas se relacionarem entre si com as redes sociais, os relacionamentos, ter um bom relacionamento e uma boa rede de contatos. E o cultural, que está muito relacionado, por exemplo, à educação cultural, a questão com o que a comunidade acredita que é interessante, que mantém ela junta e que mantém ela em um bom relacionamento, inclusive com o ambiente onde ela vive, né? São questões importantes, por exemplo, quando a gente trabalha com educação ambiental, pensar os valores das pessoas em relação ao ambiente também, né? Certo. Então, já que nós revisamos isso, vamos pensar um pouco como isso se relaciona com a conservação da natureza. Então, aqui eu peguei um outro autor que ele faz um agrupamento em três, né? Onde a gente tem o capital natural, o capital cultural, que aí, nesse caso, eu estou juntando o humano social e o cultural como capital cultural aqui. E o capital criado pelo ser humano, que aí eu estou juntando aqui o financeiro e o produzido juntos, né? E aqui o capital natural, que é esse aqui, o físico natural, certo? Bom, então, já coloquei para vocês, né? O que é que ele se constitui. E o capital natural, ele é base para o capital cultural, porque as pessoas, elas precisam de ter uma relação com os recursos naturais, com a natureza, com o meio onde elas vivem para constituir a sua sociedade, né? Senão, elas não vão ter o que comer, não vão ter... E a base do que elas trazem da natureza vai ser base para a forma como elas vivem. E, por outro lado, o capital cultural, ele regula a exploração sobre a natureza. Então, o que é importante a gente manter na natureza, o que é importante a gente extrair, né? A gente tem algum tipo de ética de valores que a gente tem uma empatia com os outros seres vivos ou não. Então, vale a pena a gente acabar com tudo e só beneficiar nós mesmos. Então, esses valores das pessoas em relação ao ambiente vai regular esse tipo de exploração. E o capital criado pelo ser humano, ele é gerado pelo capital natural, ou seja, nós vamos tirar recursos naturais e se beneficiar dos serviços ecossistêmicos com base em decisões tomadas a partir do capital cultural dos valores das pessoas e nós vamos gerar dinheiro, tecnologia e assim por diante. Só que esse capital criado pelo ser humano vai ter impacto sobre o capital natural. Então, você vai retirar recursos naturais, vai gerar poluição, vai modificar o ambiente de diversas formas. Conforme você vai continuando esse ciclo, a tecnologia também vai alterar o capital cultural. Então, a tecnologia, o dinheiro, o desenvolvimento de uma maneira geral. Por exemplo, nós podemos pensar, antes de ter os meios de comunicação que nós temos hoje, celular, internet, redes sociais, a forma de interação das pessoas era diferente. Antes de você ter o sistema capitalista, os valores das pessoas eram diferentes do que eles têm hoje. Então, vocês estão vendo que um está sempre alterando o outro. O capital está alterando o capital cultural, está alterando o capital natural. E como que entra a questão da conservação da tecnologia nisso tudo? Então, o capital criado pelo ser humano está em desenvolvimento constante. O capital cultural, ele vai ser, vai demonstrar a capacidade de adaptação da sociedade nesse novo contexto, tanto do que está mudando de tecnologia, quanto o capital natural que está mudando por causa desse impacto do capital criado pelo ser humano sobre o capital natural. Então, as pessoas, elas vão tentar vivenciar o meio de elas, ele vai tentar se adaptar a ele e uma ideia de tentar se adaptar de uma maneira sustentável, se possível. E um link muito importante entre o capital natural e o capital cultural é a questão das informações, ou seja, das pessoas entenderem o que está acontecendo com o seu capital natural. Porque se ele está sendo impactado, ou se ele está sendo modificado, se as pessoas não souberem, por exemplo, que ele está rumando para um colapso, ou então para não saberem que elas estão sendo prejudicadas pela degradação do capital natural, aí elas não vão fazer nada, não vão tomar nenhuma ação para a regulação de como utilizar o capital natural. Então, nesse ponto, a tecnologia é interessante do ponto de vista que ela permite também as pessoas conhecerem o que está acontecendo no ambiente para que assim possam fazer um manejo mais adequado e conseguirem manter uma devida conservação do ambiente para manter os benefícios que a sociedade recebe da natureza de uma maneira geral. Certo? Então, agora que nós já passamos essa contextualização, nós vamos conversar sobre como que essas metodologias têm utilizado, têm sido utilizadas contemporaneamente, elas têm se desenvolvido e mudado, vamos falar sobre coleta de dados, base de dados e metodologias. então, primeiro, qual que era o método tradicional de pesquisa em ecologia durante o século 19 até o século 20? Então, existiam sensores e quando eu falo sensores, falam qualquer tipo de equipamento que a pessoa usa para medir algo no ambiente, pode ser um termômetro, pode ser um medidor de umidade, pode ser sei lá, uma lupa, qualquer tipo de equipamento manual, a pessoa ia para o campo, ou seja, ia lá para o sistema nativo, ficava lá investigando os bichinhos, as plantinhas e tudo, e coletando esses dados, usando esses equipamentos, depois que ele terminava de coletar os dados, ia para o escritório para transformar isso em dados, em tabelinhas, estatísticas, e fazendo essas análises estatísticas, a principal forma de publicação é na forma de artigo, que vão passar por revisão, por pares, para ver se realmente o artigo é criterioso ou não, e aí o impacto é acesso às pessoas que querem ler esse artigo, que em grande parte são outros cientistas, mas também pode ser governos, jornalistas, ONGs, empresas, por exemplo, pode publicar no jornal, oh, novo estudo, descobriu tal coisa, ou uma ONG vai usar esse estudo para falar assim, olha, tem um estudo que está mostrando que o ambiente está sendo degradado, ou uma empresa que vai utilizar esse estudo para implantar uma tecnologia mais sustentável, por exemplo, isso seria o método mais tradicional que nós tínhamos de pesquisa. Agora, quando foi mudando essa virada de século para cá, os últimos 30, 20 anos, várias outras possibilidades têm se apresentado de uma maneira cada vez mais relevante para a questão das metodologias. então, por exemplo, vamos pensar essas novas possibilidades técnico-metodológicas. Primeiro, o censuramento remoto se tornou cada vez mais relevante, nós temos satélites medindo, possibilitando recuperar imagens e outros tipos de informações do planeta Terra em grandes áreas, nós temos drones que podem voar e coletar informações com grande resolução e dentro de uma frequência que antes não era possível. Nós temos diversos rastreadores que são equipamentos que você pode colocar, por exemplo, numa planta, num animal, num determinado local do ecossistema e que ele fica monitorando o que está acontecendo lá e trazendo os dados remotamente, não precisa estar lá no ecossistema para recuperar esses dados. nós temos também os smartphones que estão se tornando cada vez mais ferramentas de trabalho nas pesquisas onde você pode instalar um aplicativo que vai te ajudar, por exemplo, a recuperar um dado, tirar uma foto, gravar um vídeo, gravar um som, um áudio, ou então, inclusive, diversos sensores de GPS que tem nos smartphones e várias outras funcionalidades que têm surgindo também. para a questão de coleta de dados, agora, em vez da pessoa ter que ir no campo e voltar, existe essa possibilidade dessas tecnologias de monitoramento contínuo, principalmente com rastreadores, satélites, drones, então, às vezes você coloca uma câmera lá e ela fica gravando o que está acontecendo o tempo todo e enviando isso, por exemplo, para um computador que depois você pode analisar esse vídeo. então, você consegue muito mais dados, uma quantidade muito maior de informação do que antes. Outra questão é que agora, em vez de simplesmente ter cada cientista ter o seu dado que coletou em campo e é difícil de trocar os dados com os outros, hoje em dia, cada vez mais nós temos dados em nuvens, onde todos os cientistas de uma certa área, de uma certa comunidade, eles colocam os seus dados lá, já de uma maneira formatada, direitinho, dentro de um certo padrão e todo mundo pode acessar dados, por exemplo, do mundo inteiro, de um país inteiro, então, às vezes, o governo também vai fazer, por exemplo, um censo e vai colocar isso no site e aí todo mundo pode acessar os dados do censo, os dados sobre as pessoas. Nós temos também dados de redes sociais, que as pessoas podem compartilhar dados entre si e dá para coletar dados do que está acontecendo e nós temos o que a gente chama de ciência cidadã, que é uma nova tendência, que é não só dos cientistas participarem do desenvolvimento científico, especialmente da coleta de dados, mas dá oportunidade para várias pessoas poderem participar. A pessoa instala, por exemplo, um aplicativo no seu celular e tira uma foto da espécie que nasceu no jardim dela e ainda marca coordenada de GPS. Então, várias pessoas fazendo isso a gente consegue montar uma base de dados globais sobre a ocorrência de espécies com a ajuda de várias pessoas. Então, estou falando assim, essa identificação de espécies é o mais comum hoje em dia, mas tem vários outros tipos de métodos. As pessoas podem medir a temperatura, cada um ganha um termômetrozinho para participar do projeto, as pessoas mantêm na sua casa ou mantêm, por exemplo, uma armadilhazinha para coletar os insetos, saber o que está acontecendo lá, assim por diante. Dá para fazer várias coisas envolvendo a comunidade e é interessante porque aí as pessoas também aprendem, elas podem participar da discussão dos resultados, assim por diante. Para a questão de análise, hoje em dia, cada vez tem sido mais forte essas ferramentas de análise do espaço temporal, utilizando sistemas de informações geográficas. Então, você tem toda essa quantidade de dados, você não precisa mais ficar fazendo só aquelas tabulações com tabelas de estatística, você consegue usar técnicas muito mais avançadas para entender as relações no tempo e no espaço, tanto da natureza quanto da relação da sociedade com a natureza. E, então, se tornando cada vez mais usuais essas técnicas que nós chamamos de inteligência artificial, que conseguem tratar grandes volumes de dados e detectar padrões que, a princípio, se nós fôssemos fazendo de maneiras tradicionais, seria muito difícil de conseguir detectar. Então, às vezes, consegue achar algo que ninguém esperava, e aí você vai investigar, nossa, é isso mesmo, o computador conseguiu detectar aquele padrão e que é interessante para a gente entender o mundo onde nós vivemos. Para as questões das publicações, os artigos ainda são importantes, principalmente dentro da academia, mas existem outras formas de comunicação dos resultados que estão se tornando mais relevantes, cada vez mais relevantes também. Por exemplo, nós temos sistemas de auxílio à decisão, ou seja, podemos fazer programas de computador que usam esse conhecimento para auxiliar um gestor de imunidade de conservação, um governante, uma pessoa que está e precisa tomar uma decisão relacionada ao ambiente onde ela vive, por exemplo, quanto de água utilizar, tirar de um rio, quanto de água deixar lá, por exemplo. Então, é uma maneira mais direta de auxiliar a decisão que as pessoas precisam tomar. Existem diversos portais, então você não precisa, na internet, então você não precisa mais simplesmente divulgar na forma de artigo, às vezes você tem um blog, você tem uma página na rede social e você conseguir divulgar suas informações por esses meios, na internet, que atingiram uma quantidade de pessoas muito maior, mas muitas vezes você teria que usar uma linguagem também mais acessível e as redes sociais de uma maneira geral. Então você consegue disseminar em uma rede social, seja Facebook, WhatsApp, LinkedIn, ou ResearchGate, tem várias redes, tanto mais científicas, mais profissionais, mais de uso geral, que você consegue falar para as pessoas o que você conseguiu descobrir, como isso pode ser interessante, pode ser útil para as pessoas. E na questão dos impactos, além do acesso para os atores interessados, tem-se aumentado essa maturidade que a gente precisa ter sistemas de feedback, ou seja, de retorno. Então, além dos atores interessados poderem acessar a informação, eles poderem também comentar, poderem falar assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui pode melhorar, dar uma... falar assim, olha, isso aqui eu acho que você precisa mudar essa informação aqui, nós temos um dado mais atualizado, e assim por diante. Isso agiliza e melhora muito mais a qualidade das informações que são prestadas. E nós também temos a possibilidade hoje de atuar por meio de robôs, que é algo assim que ainda está começando, mas que existe uma tendência de crescer nas próximas décadas, que nós podemos passar essas informações científicas para robôs que vão fazer certas funções, seja de manejo de ecossistemas nativos, ou seja, de manejo do ambiente onde as pessoas vivem, por exemplo, filtro de poluição, por exemplo, e assim por diante, que eles podem utilizar essas informações geradas, por exemplo, toda essa gama de possibilidades metodológicas para executar funções para as pessoas e para a natureza também. Vamos conversar um pouquinho sobre todos esses temas. A ideia desse slide era dar um panorama geral de todas essas modificações. Também, agora entrando um pouco mais nas informações que são utilizadas pela ecologia, nós vamos ver um pouco disso, dessas diferentes informações que são utilizadas e como que elas estão sendo estruturadas com essas novas tecnologias. Nós temos dados de genótipos, que a gente tem aqui nessa parte de cá, que são dados do sequenciamento genético de seres vivos, e aí vão ter os grandes repositórios, as grandes bases de dados, as formas de utilizar isso. Nós vamos ter os fenótipos, que são as formas como os seres vivos se apresentam, então, é parte pelos genes, parte pela interação com o meio também, mas como que eles se apresentam visualmente, e aí também existem bases de dados e tecnologias para trabalhar com isso. Nós vamos ter as interações bióticas, que são as formas como os seres vivos se relacionam entre si, que nós podemos também estudar e gerar dados sobre isso. Nós temos dados sobre o ambiente, e aí não é só do ambiente biótico, mas também do abiótico, por exemplo, clima, solos, rochas, relevo, e aí nós vamos ter bases de dados também, em diversas escalas e resoluções que nós podemos utilizar e pensar como que isso interage com as interações, como os seres vivos se relacionam entre si, e como eles se desenvolvem, por exemplo, certos tipos de adaptações, por exemplo, das plantas, elas se desenvolvem mais em um certo tipo de ambiente ou mais em outro, e nós temos também os efeitos humanos, que é como que o ser humano vai conviver no ambiente onde ele vive, impactando ou não, ou se adaptando, e aí nós vamos ter, por exemplo, dados sensitários, outros dados de levantamento socioeconômicos, que podem ser utilizados também. Então, esses são os dados primários, e aí isso vai ser utilizado, por exemplo, para entender como está acontecendo a perda da biodiversidade, e aí nós vamos ter dados sobre o status de conservação de cada ecossistema, como que é a relação da ecologia, não só assim, do animal sozinho, mas ele em populações, e cada população interagindo com determinados recursos naturais que elas dependem, que vão criar esses nichos de animais, dependendo de um certo, uma fonte de recursos, e aí nós vamos ter esses dados de populações, e aqui embaixo já está mais a questão dos produtos, dessas tecnologias, os resultados, por exemplo, para o genótipo, o fenótipo, utilizando o jantar para criar árvores filogenéticas, ou seja, aquelas taxonomias de reino, filo, família, gênero, espécie, como que eles vão ser organizados entre si, a gente chega nessa taxonomia, e aí vão ter várias bases de dados hoje, que os cientistas conseguem interagir entre si, criar taxonomias mais unificadas do que no passado, que cada um trabalhava meio que separado do outro, para a questão das questões ecológicas. hoje nós temos nessas bases de dados de ocorrência de espécies, que nós conseguimos entender como as espécies estão distribuídas no espaço, e aí com todos esses outros dados nós vamos fazer modelos para falar onde que as espécies ocorrem na prática e onde que elas poderiam ocorrer caso modificassem as situações, modificação ambiente, o clima, que aí a gente entra nessa parte de previsões de mudança, e com base nesse status de conservação e de perda de biodiversidade, esses são dados muito importantes para conseguir traçar estratégias para melhor conservar e manejar os ecossistemas nativos, que é um dos temas focos principais da nossa aula de hoje. Então, enfim, eu queria dar um pouco nesse panorama geral antes de nós entrarmos em questões mais específicas. Entrando na questão metodológica geral, na ecologia experimental, que é um pouco essa que eu estava falando para vocês até o século passado, existia uma metodologia meio que geral que era assim, você tem uma hipótese, assim, ah, eu acho que isso é o que está acontecendo, pela sua intuição, pelo seu conhecimento geral. Aí você vai para campo, usando sensores, anotando e tudo, pega os seus dados, faz a análise estatística e chega na sua conclusão. E aí você publica o seu artigo. Esse é um método, né, que aí desenvolveram-se várias técnicas estatísticas, de bioestatística, né, para conseguir analisar os problemas clássicos da ecologia. E hoje, nós temos essa questão da inteligência artificial e do big data, quando nós falamos big data, essa quantidade imensa de dados, de monitoramento contínuo, da população, redes sociais, internet, grandes bases de dados, e isso tem modificado a forma de trabalhar com a ecologia. Principalmente, cada vez vai ficando mais forte essa ideia da análise exploratória, onde você tem aquele conjunto de dados, usa essas técnicas de inteligência artificial para achar padrão, padrões, é você ver esse padrão, reflete sobre, se isso faz sentido, né, e você aprimora suas hipóteses de pesquisa. Então, não é simplesmente um fluxo direto hipótese, validação, conclusão, mas é um ciclo, que aí você, aprimorando a sua hipótese, você melhora os seus modelos de inteligência artificial para explorar novamente os dados, e aí vê se consegue mais detalhes sobre esse padrão, se ele é interessante, se ele é válido ou não é, e aí você vai criando esse ciclo. Isso, claro assim, que essa transição que está acontecendo hoje ainda, ela é uma mudança de mentalidade muito grande. Então, muitas vezes, existem cientistas que foram treinados dentro dessa ideia da ecologia experimental mais clássica, que, por exemplo, quando você submete um artigo mais com o lado de inteligência artificial e big data, eles ficam muito preocupados. E não é sem razão, tá, porque realmente, assim, existem alguns riscos quando você passa para esse outro tipo de análise. O principal é esse risco que a gente chama de correlações espúrias, ou que chama de expedição de pesca, fishing expedition, né, que você está lá no oceano de dados, aí você vai lá com o seu anzolzinho, pesca lá e, de repente, pum, tira alguma coisa. Aí fala, ah, achei um peixe aqui, é o meu artigo. Aí vai lá e publica o artigo sobre isso. Só que, qual que é a chance dessa relação que você conseguir encontrar, ela seja só por coincidência? Porque são tantos dados que estão por aí que, de repente, pode ser que, por coincidência, quase que aquela coisa de tirar a sorte na loteria, você achou dois dados que se relacionam muito bem, mas que, na verdade, foi pura coincidência. Foi tudo um lance de dados, né, que, por acaso, eles estavam relacionados entre si. Então, é muito diferente, né, de você ter a hipótese e ir lá no campo medir exatamente o que você queria medir e chegar na sua conclusão. Só para dar um exemplo, assim, um pouco mais de humor, o número de baleias e o número de piratas estão diminuindo ao longo do tempo. E aí, a pessoa chega numa conclusão, assim, então, os piratas eram importantes para a manutenção da população de baleias, né? Como se fala assim, tá aqui o gráfico, tá mostrando os dois, elas estão descendo juntinho. Então, quando tinha mais pirata, tinha mais baleia. Vamos retornar a ter piratas no mundo para aumentar a população de baleias, né? Assim, não faz sentido nenhum. É lógico que os dois são relacionados ao longo do tempo por causa das mudanças. mudanças sociais e tudo, né? Mas, isso é só para ilustrar de uma maneira bem simples como que o entendimento do processo é sempre relevante, não só simplesmente pegar dados e colocar eles juntos num gráfico. Então, quando você está trabalhando com esses grandes conjuntos de dados, com a inteligência artificial, assim por diante, não dá para ter essa esperança, né? Que os computadores vão resolver tudo e vão achar tudo. O conhecimento para interpretar esses padrões que aparecem nessas metodologias, ele é muito importante. Por isso, tem que ter muito cuidado com isso também. bom, outra questão, né? Que a gente chama de tendenciacidade, inglês bias, né? dentro dessas metodologias mais tradicionais da ecologia, os cientistas, quando eles estavam revisando experimentos, submetendo para os pares, ou então, tentando planejar o que eles vão fazer numa pesquisa, eles estavam sempre muito preocupados, assim, em fazer um bom design do experimento, ou seja, fazer um experimento que ele realmente consiga medir o que você está precisando, que ele não, tipo, tenda a gerar um resultado, né? Que você gostaria que ele desse, mas que ele seja, né? Bem isento. Mas muitas vezes não era possível, porque não tinha recursos humanos ou financeiros suficientes para fazer um experimento perfeito, com a quantidade de dados que precisava, para controlar todas as influências do seu experimento. Então, era uma das dificuldades grandes, né? Da ecologia experimental e da pesquisa experimental como um todo. É lógico, com o tempo, né? Aumentos recursos para pesquisa e isso ainda existe, com certeza, sempre tem limites, mas aos poucos está conseguindo avançar em relação a isso. Mas em relação à inteligência artificial e Big Data, tem outros desafios também. Um, é a questão de que muitas vezes você tem base de dados globais, mas elas são amostradas com intensidade diferente em diferentes locais e com níveis de certeza diferentes também. Então, muitas vezes em países mais ricos você tem uma grande quantidade de medição de dados, por exemplo, diversas estações meteorológicas ou diversas pesquisas financiadas para levantamento de espécies. E aí, nos países mais pobres, principalmente na África, mas também, né, de uma maneira gradual nos países em desenvolvimento, menos do que os mais ricos e tudo, você tem menos dados e mais incertos. Então, isso é uma dificuldade para a gente pensar o que está acontecendo no mundo como um todo. E a outra questão é que como muitas vezes você tem que usar bases de dados que já estão prontas, que você não pode ir lá no campo e levantar da maneira certinha como você quer para resolver a sua hipótese, muitas vezes essas bases que estão prontas, elas não respondem exatamente aquilo que você gostaria que elas respondessem. Ou seja, na hora que foi que definiu o padrão de levantamento, não sabia todas as hipóteses de pesquisa que poderiam surgir e poderiam usar esses dados. Então, muitas vezes, o pesquisador tem que ajustar a sua hipótese de pesquisa com o que os dados existentes podem te responder também. E aí vem toda aquela questão que eu falei, né, da hipótese de pesquisa inicial dentro do dado disponível, o padrão, né, o padrão que foi encontrado, que às vezes, assim, não consegue te responder aquilo que você queria, você vê que responde uma outra coisa que pode ser interessante, né? Então, isso pode criar uma certa tendenciosidade também, se você ficar muito apegado à sua hipótese inicial que você queria responder, mas os seus dados não são, não foram levantados de uma maneira que conseguem te dar segurança segurança em responder essa pergunta. Bom, então, entrando nas tecnologias existentes, uma tecnologia do ponto de vista digital que é muito, está sendo muito utilizada, é a chamada tecnologia semântica, que, na taxonomia, a tecnologia semântica, né, a ciência da informação, de uma maneira geral, que ela parte da biblioteconomia e depois ela vai digitalizando, entrando na tecnologia da informação e com a computação, ela pode ser usada na ecologia, na taxonomia, para pensar essa classificação de espécie, gênero e família. Isso é interessante para a gente pensar, porque da forma tradicionalmente que ela foi, que a taxonomia foi se desenvolvendo e que continua se desenvolvendo hoje, essas classificações, elas vão mudando ao longo do tempo, conforme nós vamos obtendo mais informações sobre os seres vivos. Então, o ser vivo que a gente achava que ele era evolutivamente próximo do outro, de repente tem uma informação lá que, na verdade, ela é próximo de um outro ser vivo, aí muda a posição dela, a posição desse ser vivo na árvore, por exemplo, reclassifica. Ou então, uma quantidade de seres vivos que achavam que eram muito juntos, a gente descobre que, na verdade, eles podem ser divididos em dois grupos diferentes, ficaria mais adequada a classificação e assim por diante. Mas quando não existia muita comunicação digital, ou é, estava-se menos do que hoje, muitas vezes, grupos de pesquisa separados usavam nomes diferentes para classificação, usavam sistemas diferentes de classificação e aí depois para compatibilizar isso tudo é uma dificuldade. E aí, para isso, usa-se as tecnologias semânticas para ajudar. Então, por exemplo, usa-se algoritmos para tentar unificar esses dados de ocorrência de espécies, de análises taxonômicas que foram feitas um pouco diferentes umas das outras, às vezes com um nome que mudava uma grafia um pouquinho diferente e falava assim, ó, esse nome é parecido, porque será que não está junto? Aí você consegue analisar e juntar certos tipos de levantamento de espécies que usaram nomes um pouquinho diferentes. Então, existem iniciativas mundiais, tem o Spiches 2000, que é uma federação, uma rede de cientistas e que juntam bases de dados relacionados à taxonomia para classificação das espécies. Tem o Catalog of Life, que é essa Spiches 2000, ela patrocina, né, ela tem como papel dar suporte para criar para esse produto, que é o Catálogo da Vida, que seria uma padronização global do nome das espécies, para as pessoas poderem escrever da mesma maneira o nome das espécies, quando uma acha em um lugar e acha a mesma espécie em outro, falar o mesmo nome. Tem Enciclopédia da Vida, que é justamente pegar esse Catálogo da Vida, que é o nome das espécies, e falar assim, para cada espécie, o que a gente sabe sobre essa espécie? Que informações nós temos? Então, é um conjunto de bases de dados sobre cada uma dessas espécies. Isso, assim, ainda está começando, hoje em dia, quase que um texto corrido, mas a ideia é isso no futuro, se transformar em um grande repositório de dados sobre cada espécie do mundo. E aí, realmente, vai ser uma quantidade de dados estruturados para fazer pesquisa, vai ser muito relevante. E, um outro, uma outra ferramenta complementar, que é o The Biological Collection Ontology, que é justamente essa padronização das relações lógicas entre esses conceitos, termos, que são utilizados na taxonomia. Então, por exemplo, a espécie que junta no gênero, que junta na família, assim por diante. O que significa cada um desses termos que a gente usa? Então, a ideia de criar ontologia é quase como se fosse um dicionário, só que um dicionário mostrando relacionamento entre termos. se um se divide em vários, ou se um tem a ver com o outro de uma determinada maneira, especifica qual é a relação de um com o outro, assim por diante. Justamente para conseguir, é importante ter uma ontologia para as bases de dados, conseguirem se comunicar umas com as outras de uma maneira eficiente, com um certo grau de rigorosidade, de certeza. isso também é algo que está se desenvolvendo hoje, ainda está em desenvolvimento, ainda está ampliando o uso, mas é um caminho que está sendo seguido. Em relação às bases de ocorrência de espécies, talvez o principal que nós temos hoje, existem vários outros, mas o principal é o Global Biodiversity Facility, que ela pega dados de ocorrência de espécies do mundo inteiro, então quase sempre quando tem uma pesquisa que faz um levantamento de espécies em algum ecossistema, depois os cientistas vão lá, digitalizam, tabulam os dados das espécies, onde que eles encontraram, e aí eles lançam nesse sistema global, mostrando onde que estão as espécies, cada espécie no mundo. Eu trouxe esse mapa que está nesse slide para vocês verem, sobre a densidade de ocorrências registradas. É um pouco para mostrar para vocês que não significa que é no lugar onde tem maior biodiversidade, que nós poderíamos pensar que seria aqui na Amazônia, por exemplo, mas é justamente nos países mais ricos. Então, você vê aqui os Estados Unidos, principalmente, aqui no leste dos Estados Unidos, na Europa muito também, um pouco na África do Sul, no litoral da Austrália, Nova Zelândia e Japão, e nós temos alguns vazios de amostragem, Por exemplo, no deserto do Saara, no norte da Rússia, na Groenlândia, e, inclusive, nos oceanos. Aí é até interessante que entre a Europa e os Estados Unidos tem um grande levantamento de espécies na área oceânica, mas o restante dos oceanos, quando a gente vê esses cinzas, é praticamente em um registro. Só tem um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro ali, né? Temos até várias expedições na Antártica, no entorno da Antártica, que aí já é uma área um pouco mais estudada, mas é o que nós temos, né? Então, quer dizer, ainda tem muita coisa para explorar. E a gente vê no Brasil alguns pontinhos verdes também, que são lugares que ainda não teve levantamento de espécies ainda, né? A gente não conhece as espécies que nós temos, por exemplo. E aí, como que a gente pensa em medir a diversidade de espécies, sendo que tem tanta diferença na intensidade amostral em cada lugar. Então, provavelmente, você vai achar mais espécies nos lugares onde está mais amostrados e menos onde está menos amostrado, mas não significa que é a realidade. Então, eu trouxe este exemplo aqui para vocês, que é o Hulbert Index, que era uma maneira assim, de tentar, eu falei para vocês, você tem uma base de dados, ele não responde a sua pergunta diretamente de onde tem mais biodiversidade, e aí você tenta se ajustar às suas metodologias para conseguir responder a sua pergunta. Esse Hulbert Index, ele é um índice que é o número de espécies em uma amostra aleatória de 50 ocorrências. Então, a cada 50 registros, quantas vezes que eu consigo, que eu mensuro a mesma espécie, a mesma espécie, ou não? Ou em 50, a cada 50 espécies que eu vou lá no campo imensuro, todas elas são diferentes, ou, por exemplo, tem só duas espécies. Pensando nisso, que você vai, por exemplo, numa floresta boreal, onde só tem um tipo de árvore, aí você vai encontrando um tanto, medindo um tanto de espécies, cada vez que você vai no campo, você encontra as mesmas espécies. Aí, quando você vai lá na Amazônia, e a gente vê aqui em vermelhinho, no nosso mapa, às vezes, por exemplo, aqui na Guiana, por exemplo, de 50 espécies que você levanta, 46 a 48 espécies diferentes, 50 espécimes, que você identifica de registros, a maioria é diferente um do outro. Quando você vai lá para o deserto, ou para a área de floresta boreal, às vezes, você tem bem menos espécies, que aí seria essa parte em azul. Então, você consegue tentar fazer uma estimativa de quais lugares são mais biodiversos no planeta, usando esse dado, que é o dado que você tem. no momento. É bem interessante. Existem outras metodologias também para trabalhar com isso, mas essa é uma delas. E, só para dar um pouco de exemplo para vocês, como está crescendo esse global, esse volume de dados de ocorrência de espécies ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui o número de ocorrências registradas nessa base de dados e ao longo do tempo foi aumentando, o que é ao longo do tempo. E aí, nós temos os animais em azul, as plantas em verde e outros, como pode ser fungos, pode ser bactérias, vírus, e assim por diante. Então, a gente tem toda essa catalogação de seres vivos. lógico que as pessoas estão monitorando mais animais, muitas vezes porque tem mais cientistas ou então qualquer pessoa, né, também, ela pode, as pessoas se empolgam mais em observadores de pássaros, e assim por diante, e para poder contribuir por meio, às vezes, de sistemas, de projetos de ciência cidadã, para conseguir registrar ocorrência de seres vivos. mas nós vemos que tem aumentado muito nos últimos anos, a quantidade de dados. E aqui a quantidade de espécies, porque os dados podem ser várias vezes na mesma espécie. E aqui nós estamos vendo a quantidade de espécies que estão sendo registradas e que nós podemos agora monitorar onde elas são encontradas ao redor do mundo. Então, cada vez, vai passando os anos, vai aumentando a quantidade de animais, plantas, outros tipos de seres vivos que vão sendo registrados dentro dessa base de dados globais. Agora, saindo da localização e entrando no sequenciamento genético, existem iniciativas internacionais de pegar cada ser vivo e fazer esse mapeamento genético do DNA, do RNA desses seres vivos para entender como funciona e ter isso registrado e conseguir, por exemplo, comparar um ser vivo com outro, desenvolver questões de controle de pragas, de doenças, assim por diante. Então, existem três grandes bases mundiais, o GenBank, o DataBank do Japão e o MBI, e aí juntos eles têm esse banco de dados internacionais, internacional, que junta todos esses dados que existem hoje de mapeamento genético público aberto de, às vezes, não totalmente aberto, mas cada vez mais aberto de mapeamento genético. Então, esse aqui era um gráfico, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, esse aqui é um que eu consegui de 2000 a 2010, e aqui a gente tem um número de genomas que foram mapeados, e as classes, e a gente vê aqui, por exemplo, que os vírus, as bactérias, e os arqueovírus e bactérias de uma maneira geral, eles são praticamente a totalidade do mapeamento genético, e tem um motivo para isso, que é a questão epidemiológica, a questão de desenvolvimento de vacinas, de remédios, e só esse pedacinho pequenininho aqui são os outros, então a gente vê que existe uma tendência de um esforço de mapeamento muito maior para vírus, bactérias e pequenos seres vivos que causam dano ao ser humano e também, por exemplo, para danos a cultivares de agricultura, a rebanhos de animais na pecuária, e que eles são o foco dessas pesquisas de planejamento genético, mas tem também um pouquinho cada vez mais de outros tipos de seres vivos. E aí eu vou mostrar mais os outros gráficos. Por exemplo, nesse aqui, tirei o vírus fora, porque o vírus era muito grande, aí a gente começa a conseguir visualizar até 2011 as outras classes de plantas, animais, fungos, protistas, a gente consegue ver que eles são menos, mas que eles também estão aumentando a quantidade ao longo do tempo. Isso foi até 2011, e eu tenho esse gráfico de 2011 em diante, só para mostrar que também continuou crescendo depois de 2011, que é esse gráfico aqui, e a gente vê que em 2011 para cá teve um crescimento muito maior nessa base de dados até 2020, está crescendo cada vez mais. Eu não tinha esses gráficos anteriores da divisão entre os tipos de animais, mas pelo menos a gente vê como isso continua crescendo. E aqui a gente tem o que é aberto e o total, porque às vezes eles colocam assim, existe mapeamento genético, mas não está aberto para qualquer pessoa pegada. Mas a gente vê que o aberto está se tornando cada vez mais padrão, mais comum de catalogação dos dados de mapeamento genético. Então, uma outra iniciativa muito semelhante relacionada é o International Bear Code of Life, o I-BAL, que aí tem um site que dá para entrar também, que às vezes não significa mapear todos os genes de uma espécie, mas o suficiente para quando você coloca lá no teste de PCR, o espectrômetro lá, que é o mesmo, por exemplo, que a gente usa para detectar o COVID, qual variante do COVID? É COVID, não é? Aquele teste do PCR. Você pode colocar qualquer outro tipo de DNA e se você tem o código de barras dele, ou seja, os padrões dele, você consegue identificar que espécie que é. que está sendo identificado. Então, hoje, nós temos mais de 10 milhões de assinaturas de DNA de mais de 750 mil espécies. Como eu falei para vocês, grande parte é de vírus, de bactérias relacionadas à doença, mas também nós temos outros plantas, animais, fungos, e assim por diante, cada vez nós também estamos tendo mais assinaturas de DNA que permitem fazer esse tipo de reconhecimento por teste de PCR também. E é muito mais seguro você saber exatamente aquela plantinha. Duas plantas muito semelhantes, será que é uma espécie, será que é outra, você não sabe, aí você coloca o teste de PCR e você consegue saber com muito mais segurança. E aí, o desenvolvimento desses códigos de barra de mapeamento genético, eles estão permitindo uma nova metodologia, o uso de uma nova metodologia chamada IDNA, Environmental DNA, DNA do ambiente, o que é que você consegue? Fazer amostragens do ambiente onde você vive, onde você quer estudar, e aí você consegue extrair dessa amostra, seja, por exemplo, a amostra de gelo, de água, de tolo, de areia na praia, ou de água do mar, e aí, vários restinhos que tem, né, de outros seres vivos, que ficam lá no DNA, você consegue descobrir que ser vivo que deixou aquele DNA ali. É quase como, igual quando você faz aqueles testes de DNA, por exemplo, de uma perícia de crime, que você acha, né, o cabelinho de uma pessoa, na cena do crime, e faz o teste de DNA, agora a gente pode fazer essa perícia de DNA nos ecossistemas, e conseguir achar diversos seres vivos que vivem ou viviam naquele local, pode até ser fósseis, e assim por diante. Então, eu vou explicar um pouquinho mais, a ideia é que você pode coletar do ambiente, aqui dando um exemplo, pode ser, por exemplo, o sedimento no solo, pode ser na água, onde, o ambiente aquático, o que, seres vivos que estão na terra, vai levar, quando chove, leva o resto de DNA deles para a água também, e pode ser nas fezes, por exemplo, dos seres vivos, pensando que o que ele come é, de outro ser vivo, por exemplo, aqui tem resto de outro ser vivo, uma parte também vai sair nas fezes, e aí você consegue analisar. E aí você vai, coloca no tubo de ensaio, usa lá o equipamento, né, para rodar e sequenciar, separar os DNAs, passa no teste PCR, para comparar com padrões de assinatura de DNA conhecidas, faz esse sequenciamento, né, para comparar um com o outro, ver se está batendo direitinho, e aí você consegue identificar, às vezes você vai conseguir identificar a nível de espécie, outras vezes você tem menos informação, vai ser a nível de gênero, falar assim, ah, é uma abelha, não sei qual abelha, mas já dá para saber que pelo menos esse DNA parece ser DNA de abelha, né. E aí, como você fez essa coleta em três tipos de fontes diferentes, você consegue identificar uma tabelinha, falando assim, olha, esse aqui foi identificado nessa fonte, esse foi identificado nessa outra fonte, e aí, como você sabe o caminho de cada uma dessas fontes, você consegue cruzar essas informações e entender melhor, né, como que são essas relações de existência e de interação dos seres vivos dentro de cada um desses meios que foram amostrados. Dando um exemplo, assim, de nível de desenvolvimento que a gente tem hoje, existe algumas aplicações que já são, que já tem uma metodologia mais consolidada, por exemplo, a gente pode, por exemplo, consolidar quais são os tipos de espécies, por exemplo, tanto de uma espécie só, onde que essa espécie ocorre, se a gente já sequenciou aquela espécie, eu amostro diversos locais para saber em que locais essa espécie acontece, ou, por exemplo, eu posso amostrar um lago, seria essa parte de cá, e encontrar várias espécies que vivem nesse lago, seria uma outra metodologia, e a outra também estimar a abundância, por exemplo, se tiver muitas sequências de DNA de um sapo num lago e poucas sequências de DNA num outro lago, pela quantidade, né, que está lá na sua amostra, você consegue inferir que existe uma maior abundância naquele lugar onde tem mais amostras de DNA circulando lá, por mililitro, por exemplo, de amostra, assim por diante. existem outras tecnologias que estão se consolidando ainda, são um pouco mais complexas, por exemplo, detectar parasitas, doenças, né, ou então animais que vivem dentro do estômago de outro animal, por exemplo, né, os brotistas, assim por diante, dentro do rumen das vacas, assim, e com isso a gente consegue entender como que um animal interage com o outro, pegando a amostra, por exemplo, a amostra da pele de um sapo, aí você consegue saber que parasitas vivem lá na pele do sapo, né, e essa questão que eu falei para vocês das fezes, que é saber, por exemplo, se, pegando as fezes, saber o que que um animal come e aí entender essa rede ecológica, né, que aí seria a parte, que aí seria a parte aqui de baixo, que é a mais complexa, porque uma, se pegar uma espécie só, e analisar a feze dela, a outra, se pegar fezes de várias espécies que vivem no mesmo ecossistema e conseguir traçar o caminho, né, essa come aquela, que come aquela, que come aquela, que come aquela, e assim por diante, então é um, já é uma complexidade maior, mas que seria possível, né, só precisa ter um pouco, entender um pouco mais, né, o nível de incerteza e o que, e conseguir, né, ter a assinatura de mais espécies também, e a outra, que é essa questão do, os ambientes terrestres, que em vez de pegar, que na água é mais fácil de fazer esse tipo de análise, na Terra ainda tem algumas, não está se pesquisando assim, qual que são as melhores técnicas, os melhores ajustes, né, nas máquinas para conseguir detectar melhor, e aí para pensar isso também na questão dos fósseis, né, que em cima da Terra é um pouco mais fácil, você tem lá matéria orgânica e tudo, mas você pode pensar também nos fósseis, né, pensando que os sedimentos vão se acumulando, você tem rochas antigas, e tudo, e aí você conseguiria pegar essas amostras de fósseis, de sedimentos antigos que estão por baixo da Terra e conseguir descobrir o que aconteceu no passado, seja em termos de milhares ou de milhões de anos, né, conseguir identificar as espécies. Então é bem interessante, e a gente tem todos esses caminhos, né, que estão sendo trilhados, estão se desenvolvendo hoje, né, algo bem contemporâneo. Então, assim, para mostrar alguns exemplos interessantes para vocês, por exemplo, podemos medir na neve das montanhas ou das calotas polares o DNA dos seres vivos que estão lá dentro, dentro das camadas antigas do gelo que estão lá conservados, entender como que isso mudou ao longo do tempo, como que o clima mudou, por exemplo, ao longo do tempo, né. Nós podemos pegar o mel das abelhas para ver o DNA das flores que elas estão visitando, do pólen das flores que elas estão visitando e aí entender a importância do serviço de polinização que elas fazem, para quais espécies que elas estão polinizando. podem ser tanto dos ecossistemas nativos quanto de agricultura também. E pode fazer o inverso, pode pegar, por exemplo, o DNA de uma pétala, de uma flor, de resíduos que estão em uma flor, para entender quais são os restos de DNA dos insetos ou outros resíduos que estão lá visitando essas flores e que aí saber quais são as espécies que ajudam na polinização dessas flores, por exemplo, que é o inverso. Outras coisas interessantes, por exemplo, pode pegar uma água, pegar a água de um poço que está furando numa área clássica de cavernas no interior da Terra e encontrar, por exemplo, quais são as espécies que estão lá, coisa que seria muito difícil de você, né, as pessoas irem lá dentro das cavernas, naquelas redes todas cheias de tubinhos pequenininhos e conseguir descobrir os peixes que vivem lá, os seres vivos, né, que vivem dentro das cavernas. pode pensar, por exemplo, levar um robô no fundo do oceano e coletar uma amostra lá para depois trazer e descobrir que espécies vivem no fundo do oceano e pode utilizar também para monitoramento ambiental. Pensando um pouco nesse ver, a gente falou de abundâncias, por exemplo, a gente pode pensar que em certos ambientes poluídos, certos tipos de algas ou de bactérias vão se desenvolvendo mais. Então, você coletando uma amostra e vendo assim, olha, esse DNA desse tipo de alga, desse tipo de bactéria está mais abundante na minha amostra, então pode ser que esse ambiente esteja mais poluído, por exemplo. Ou menos, né, certos tipos de, a gente chama de espécies que elas são indicadoras, pode ser que elas só se desenvolvam em lugares que não tem praticamente nenhuma poluição. Se tem poluição, elas são as primeiras a morrer. Então, se a gente pega uma amostra do ambiente, seja aquático, terrestre, e vê que aquela espécie está lá presente, então pode ser uma indicação de que é um ambiente pouco poluído, por exemplo. Então, tem várias outras possibilidades, mas é que elas estão aí, né, para a gente poder utilizar. E é bem interessante nós pensarmos que tivemos todo esse momento de pandemia nos últimos dois anos e que pensam tanto de máquina de PCR, né, de teste de PCR que nós temos disponível hoje, inclusive em universidades, hospitais, instituições de pesquisa e que podem ser utilizadas para essa finalidade de estudos ambientais agora também. Então, meio que a gente está pegando a rebarba, né, de um investimento muito grande que teve e que agora nós temos muitas dessas máquinas às vezes que estão torcendo para diminuir a pandemia de covid, e elas podem ser utilizadas tanto para outros estudos epidemiológicos quanto também para estudos ambientais também. Só falta criar redes de parceria para utilizar esses equipamentos. Saindo um pouco da parte de genético, que eu lembro aquele gráfico com você, tem o genético e tem o fenótipo, né, que é a forma como os seres vivos se apresentam. Existem alguns bancos de dados, eu trouxe aqui por exemplo o Morph Bank, que o objetivo deles é coletar fotografias de seres vivos. Justamente com essa ideia que indica como que é importante a gente ter uma base de dados organizada com a padronização dos nomes direitinho e você ter fotografias, por exemplo, para quando você identificar uma espécie em campo, você chega lá e tira uma foto de uma espécie que você encontrou. Aí você fala, será que é tal espécie? Aí você vai nesse banco e dá um comparo com outras fotografias da mesma espécie para você tentar fazer essa primeira etapa de identificação pelo fenótipo. E aí tem um outro que é o Morpho Bank que ele vai um pouquinho além e a ideia de conseguir, é como se fosse um ambiente de rede social, um instrumento colaborativo em que diversos taxonomistas usam bancos de imagem, tanto aquela do Morpho Bank quanto outras, que eles podem inserir, tirar fotografia na hora, tudo, para conseguir classificar as espécies dentro dessas árvores taxonômicas, espécie, gênero e assim por diante. E aí usa, por exemplo, fotografia das mandíbulas, de fósseis, com microscópio, ou então essa mais macroscópica, justamente para conseguir diversas fontes de imagem e assim conseguir melhorar o sistema de classificação. isso pensando assim, e hoje em dia a gente não está ainda nesse nível de conseguir identificar todas as espécies por DNA. Grande parte, a maior parte do trabalho de classificação das espécies, de construção dessas árvores filogenéticas, ainda é feita por imagem, seja você, a pessoa, olhando a espécie ou seja, tirando foto, compartilhando uns com os outros e assim por diante. Além dos dos outros, das fotos, existe também o que a gente chama de fenótipos de uma maneira geral, por exemplo, a planta tem a folha dura ou mole, ou a casca é lisa ou não, a pele tem pelo ou tem pena. Todos esses tipos de características podem ser utilizadas, ser formalizadas em banco de dados para conseguir identificar melhor uma espécie e também para fazer pesquisas ecológicas, pensando assim, determinado tipo de ecossistema, por exemplo, ecossistemas mais secos, então será que vai tender as folhas a serem mais duras, por exemplo, para perder menos água? Isso é um conhecimento básico de ecologia, mas como a gente pode ter bancos de dados de fenótipos com dezenas e dezenas de informação, nós podemos encontrar padrões que antes ainda não tinham sido pensados. Será que vai mudar, por exemplo, essa questão da dureza da casca da folha em solos ácidos ou solos básicos? Será que existe? Não sei. Vamos testar? Vamos pesquisar? Então, para isso, usam essas bases de dados na internet, também repositórios, de características de fenótipos. Ainda está muito mais desenvolvido para plantas do que para outros seres vivos, mas é possível desenvolver. E aí tem essa rede que se chama TradeNet, que é uma rede de pesquisadores que pesquisam fenótipos. e aí eles discutem entre si, fazem treinamentos, fazem padronização de como guardar essas bases de dados e existe uma lista de várias, muitas vezes, são universidades ou conjuntos de parcerias de universidades, criam essas bases de dados e colocam na internet. Eu coloquei aqui um exemplo de alguma lista de algumas dessas bases de dados e elas fazem parte dessa rede geral que é o TradeNet. é bem interessante para quem pesquisa ecologia, para quem entender como os seres vivos se adaptam a essa característica do ambiente e usar esses fenótipos também para identificar as espécies também. Agora, entrando um pouco mais na ideia dos sensores, uma tecnologia que tem se desenvolvido cada vez mais é o que a gente chama de Biologgers, o Biologgers, que são chips ou certos equipamentos que você coloca num animal e aí você começa a monitorar esse animal o tempo todo. O mais básico que é utilizado é o GPS. Você coloca, por exemplo, um colar com GPS em uma leoa e aí, por rádio, você fica sabendo onde que a leoa está andando, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação para saber onde que ela vai, onde que ela come, tipo de pesquisa básica de monitoramento contínuo. Mas, conforme tem aumentado a tecnologia desses Biologgers, tem tido muitos outros tipos de informação que é possível de coletar. Por exemplo, pode ter uma câmera, por exemplo, no pássaro que a gente tem aqui, por exemplo, colocando aqui no pássaro, pode ser no peixe, pode captar áudio também para saber o que está acontecendo. Então, você tem quase um filminho da ave viajando e tudo. existem sensores de movimento que aí não é só a localização, mas se é alto, se é baixo, se ele está inclinando para a direita, para a esquerda ou para baixo e aí você consegue identificar, por exemplo, como acontece essa questão de comportamento dos animais, como se ele está rolando, dando cambalhota ou está mergulhando, esse tipo de coisa. Esses instrumentos, eles podem transmitir sinais vitais, só para dar alguns exemplos simples de batimento cardíaco, de temperatura do animal, pode entrar até dentro do sangue, ficar em contato com o sangue para medição de glicose. A gente vê isso hoje nas pessoas, hoje em dia, cada vez mais pessoas que têm diabetes, tem aquele chipzinho que coloca grudado, fica fincado na pessoa que fica monitorando a glicose, você pode fazer isso em animais também. E aí, estudar, por exemplo, a questão do metabolismo, dos animais, quando ele entra em hibernação ou não. Além disso, você pode medir não só o que está acontecendo com o animal, quanto o que está acontecendo no ambiente onde o animal vive. E aí, nesse caso, a umidade, a temperatura, a luminosidade, para você entender, assim, quando muda alguma coisa no ambiente, será que muda algo no animal, o comportamento dele, por exemplo? Então, dá para fazer todos esses tipos de levantamentos. Eu não citei alguns, mas existem muitas outras coisas, cada dia, aparece um novo sensor, uma nova maneira de trabalhar com isso. Tem também as dificuldades, a bateria, vai usar a bateria solar, e aí a gente vai discutir um pouco isso também, mais para frente também. Então, para dar um exemplo para vocês, tem esse portal Osearch, que eles até colocam esse slogan assim, Fato sobre o medo, porque foi uma campanha, tem o apelo social, de colocar esses biologgers com GPS, tubarões, crocodilos, no início era mais tubarão, para a ideia de, para mostrar para as pessoas que os tubarões não são tão perigosos assim, por meio de fatos, de pesquisa, de comportamento. Depois expandiu os crocodilos, e aí falou assim, já que estamos fazendo para os crocodilos, vamos fazer para a tartaruga, para a foca, para os animais marinhos de uma maneira geral. E é interessante porque, com esses dados, eles passam isso em tempo real para um portal na internet, e a gente consegue monitorar a localização de vários seres vivos, onde que eles estão nadando no oceano naquele momento. Daria para colocar em baleia, por exemplo, e aí, isso assim, alguns autores estão trazendo essas possibilidades, ainda não é algo assim, ainda não é algo tão em prática, mas falando assim, olha, poderia, por exemplo, criar um sistema de alerta nas praias. Ó, está chegando um tubarão, aí avisa para as pessoas, os surfistas ficarem com uma tornozeleira que vibra, se tiver um tubarão que está passando perto. Justamente para aumentar a segurança, e também, o que tem acontecido, isso é bem interessante, pelo menos para eles, porque, por enquanto, são muito poucos espécimes que têm esse GPS. Então, por exemplo, de milhares e milhares de tubarões, uns poucos, algumas dezenas, têm esse GPS que estão sendo monitorados nesse projeto. Mas, é interessante, quando um tubarão branco está chegando em uma praia, aí, e o pessoal desse projeto me avisa, por exemplo, nos meios de comunicação, e o que acontece? Aparece até no jornal, olha, está chegando um tubarão branco na nossa praia, vamos lá tentar fotografar o tubarão, ou tentar fazer passeios turísticos para ver o tubarão, alguma coisa assim, com segurança, lógico, pelo menos espera-se que faça-se com segurança. Mas, ajuda a divulgar também a existência desses animais, as pessoas começam a comentar, olha, nossa praia passou uma tartaruga marinha, e aí, é bem interessante essas histórias que acontecem também. Então, eu dei um zoom nesse mapa do sistema online para Fernando de Noronha, outro dia, e aí, eu vi aqui, tinha três tubarões monitorados, que estavam passeando por lá, e eles passeiam, vai para o oceano, para o outro, naquele momento, tinha três lá em torno de Fernando de Noronha, e aí, se alguma pessoa estivesse por lá, ela poderia e procurar lá, olhar, se ver se encontrava esse tubarão. Assim, poderia ser uma ideia interessante. Então, vamos entrar agora para as tecnologias de conservação in situ, que é essa ideia de procurar usar essas tecnologias, metodologias, pensões, tudo, para conservar os animais no ecossistema onde elas vivam. um tema que tem sido cada vez mais utilizado em certos projetos é o de drones contra caça em unidade de conservação. E aí, os drones que saem voando, eles podem ter diversos sensores muito interessantes para isso. Por exemplo, sensor infravermelho e termal que consegue detectar tanto os caçadores quanto os animais debaixo das árvores ou à noite, quando não dá. porque tem o sensor óptico, com certeza ajuda a monitorar, mas também o infravermelho consegue ver algo além, que às vezes não consegue detectar visualmente. Ou então, sensores magnéticos conseguem detectar armas, pensando que não vai ter metais, outros tipos de metal dentro de uma floresta. Então, quando acha um metal, o drone consegue detectar que tem arma. Ou então, sensores acústicos conseguem detectar sons e aí consegue analisar o som e falar assim, ó, parece fundir água de fogo, de tiro, né, e aí vai só um alarme e assim por diante. Também à noite, os drones podem usar lanternas, ser equipados com lanternas, tanto para iluminar os caçadores, para tirar uma foto, ou como para dar apoio, por exemplo, a pesquisa, a equipe de campo que está lá, os guardas estão lá seguindo os caçadores à noite, aí consegue iluminar os caçadores e achar eles porque eles não conseguem mais se esconder, assim por diante. E sirenes, tanto para afugentar os caçadores, tipo, estamos te vendo, né, quanto também para afugentar os animais. Então, sabe que os caçadores estão chegando, aí você consegue soar uma sirene com o drone para os animais e começa a pastorear eles fazendo barulho para eles fugirem para fora dos caçadores, por exemplo, e acabar com a alegria da caça dos caçadores, né. Então, é um tipo de tecnologia que tem sido testada bastante na África para rinocerontes, gavelas, e assim por diante. Pensando assim, o que é interessante dos drones? Eles conseguem transmitir os dados em tempo real, inclusive georreferenciado, né, mostrando onde que o drone está passando e o que que ele está identificando. Ó, identifiquei uma, um conjunto de metal com o sensor magnético naquela coordenada tal, aí o pessoal pode ir lá, né, e a equipe de campo pode ir lá no local. E, algo que está sendo cada vez mais desenvolvido é essa questão de se é possível detectar os caçadores automaticamente usando inteligência artificial. Porque, muitas vezes, é muito dado, né, tem todos esses sensores ao mesmo tempo, ninguém consegue monitorar tudo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, coloca o drone fazendo aqueles voos padrões automáticos e aí, quando detecta um padrão e fala assim, olha, pode ser caçador com os dados que estão chegando, né, todos esses juntos. Aí, soa um alarme e aí vai uma pessoa lá para olhar os dados com um pouco mais de cuidado pessoalmente para ver se é caçador mesmo e se precisa tomar alguma atitude. tem um sistema de atuação, se eu for falar assim, um sistema que envolve não só a tecnologia, mas a forma de utilizar a tecnologia, isso a gente chama de sistemas de informações georreferenciadas, que é o SMART, que é o Spatial Monitoring and Reporting Tools, que está sendo cada vez mais utilizado para auxiliar as patrulhas de guardas-parques que fiscalizam as unidades de conservação no mundo inteiro e a ideia são aparelhos, por exemplo, você tem aparelhos de mão que as equipes em campo vão utilizando com GPS, com coletores de dados e aí isso manda seja em tempo real, seja no final do dia, quando o pessoal retorna para ser analisado em sistemas de informação geográfica no escritório e com isso consegue gerar análises e relatórios que vão ser discutidos pela equipe e vão ajudar no planejamento de novas patrulhas. Então isso pode ser tanto em tempo real quanto pode ser também ao longo dos dias, sempre. Vai em campo, acha as informações, sistematiza em formato espacializado geograficamente, cria mapas, discute tudo e aí aumenta a eficiência para as próximas patrulhas. E assim, aumenta, usa essas informações para saber assim, olha, normalmente caçadores entram por aqui e olha, os animais ficam mais naquele lugar e conseguem entender melhor e formular melhor as estratégias. Então, eu tenho um vídeo apresentando essa tecnologia, esse sistema e eu vou pedir para vocês pararem, pausarem essa aula, o nosso vídeo e entrarem no link desse vídeo que eu estou passando para vocês só para vocês pararem de ficar só ouvindo a minha voz o tempo todo, legal ver as filmagens, um vídeo bem mais profissional do que eu estou mostrando aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho o que está sendo divulgado em relação a essa tecnologia. Então, esse link desse vídeo está tanto na descrição do nosso vídeo no YouTube quanto também está na descrição da nossa, um pouco logo abaixo da nossa atividade no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês podem dar uma olhada lá onde está escrito Smart, Baixa Monitoring Reporting Tools e clicar lá no link. Então, clica, abre uma nova aba para não fechar a nossa aula e é um vídeo curtinho só para vocês darem uma olhada e depois a gente continua, tá bom? A nossa aula. Certo? Então, vocês já viram o vídeo direitinho? Então, podemos seguir adiante. Esse mapa aqui mostra para vocês os locais onde o Smart está sendo adotado e, no caso, os países que estão com uma mancha contínua de azul é porque ele está sendo adotado de uma marca, como uma política pública nacional, um treinamento dos guarda-parques nacionalmente, compra de equipamentos, uma continuidade. Os outros, onde tem o pontinho mas não está em azul. São projetos isolados, muitas vezes com financiamento de ONGs internacionais, financiamento humanitário e assim por diante. Então, dá para ver que está sendo utilizado principalmente nas áreas equatoriais e uma coisa que é triste olhando esse mapa é vendo que o Brasil ainda não adota. Poderia estar adotando lá na Amazônia, a gente está vendo tantos problemas acontecendo de caçadores, de invasão de unidades de conservação na Amazônia, de queimadas, criminosas e assim por diante. E nós poderíamos estar utilizando, por exemplo, o combate no desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então, um pouco de esforço tanto do governo quanto da sociedade, ONGs, poderia estar trazendo essa tecnologia para o Brasil também. Algo que já está sendo utilizado no mundo inteiro, que é uma forma de você não precisar ficar se desenvolvendo na sua própria tecnologia, mas você entrar no esforço global de desenvolvimento de uma mesma tecnologia e de aprendizado de uns países com os outros. Um outro tipo de tecnologia que está sendo utilizado bastante em unidades de conservação e em pesquisas de uma maneira geral é o de visão computacional. Pouco por causa daquela dificuldade que eu falei para você. Você tem uma câmera que está lá apontando, ou então aquelas existem umas armadilhas de foto que quando detecta a presença de movimento ela tira uma foto, por exemplo. Mas fica lá tirando aquele tanto de foto fazendo o vídeo o tempo todo e quem que vai ficar analisando esse tanto de dados? Então existem algumas existem algumas pesquisas que estão se tornando cada vez mais eficientes de detecção automática de qualquer espécie a partir da foto. Então eu entrei nesse site, o Wildlife Insights que ele tem uma rede do mundo inteiro de locais que tiram fotos e vídeos de animais e aí eu cliquei em uma delas deu um cliquezinho aqui e apareceu lá que num certo local tirou uma foto de um tamanduá-bandeira estava lá monitorando lá no cerrado e aí passou uma tamanduá-bandeira tirou uma foto dele. Com isso você vai alimentar as outras bases de dados de ocorrência de espécies por exemplo onde estão acontecendo as espécies que espécies que acontecem em cada local de uma maneira cada vez mais automatizada e que cada vez que vai alimentando o pessoal vai revisando ele vai se tornando cada vez mais eficiente esse reconhecimento computacional e vai criando base de dados de fotografias de espécies no mundo inteiro. Dentro ainda dessa ideia da visão computacional existe um aplicativo que chama iNaturalist ele tem sido utilizado bastante no mundo inteiro mas lógico mais dos países desenvolvidos mas também tem sido utilizado no mundo inteiro que ele tem uma tecnologia de visão computacional dentro dele que é o seguinte você vai com o seu celular instala o aplicativo do seu celular acha uma espécie vamos supor que você ainda não é um identificador profissional de plantas mas você quer contribuir na forma de ciência cidadã então você pode tirar uma foto daquele animal daquela planta e aí o sistema do iNaturalist ele vai enviar pela internet essa foto e junto muitas vezes vai enviar junto com a localização do GPS se você autorizar e saber e aí sabendo onde ocorreu e olhando a foto ele vai sugerir que espécie que pode ser e te mostrar fotografias dessa espécie que aí você pode olhar e dizer nossa é mesmo é igualzinha a fotografia então eu vou marcar aqui que eu encontrei a espécie depois que você marcou dentro do iNaturalist outras pessoas que é uma rede de pessoas identificando vão poder olhar a sua identificação e revisar o que você fez então às vezes uma pessoa que entende muito que está pesquisando especificamente aquela espécie que você tirou a foto ela vai olhar olha alguém detectou que alguém olhou essa espécie aqui deixa eu olhar para ver mesmo se é isso aí ele olha lá olha essa mesmo ele marca lá e o seu nível de certeza dessa identificação aumenta ou então ele vai lá e corrige não é essa uma outra aí você recebe uma avisa tal pessoa olhou lá e descobriu que é uma outra espécie e conforme vai ter essas pessoas que vão confirmando chegam no nível de certeza cai o iNaturalist ele envia para o GBIF para o Global Biodiversity Facility e aí fala assim olha aqui a gente tem quase certeza que é essa espécie mesmo que aconteceu nesse local e aí vai aumentando a base de dados globais com certeza de que existe determinada espécie em determinado local além da visão computacional outra tecnologia que tem começado a ser desenvolvida é a audição computacional que é identificar espécies com base no som delas e aí isso tem está começando agora com base nos pássaros porque existe toda uma um conhecimento do pio de cada pássaro do som de cada pássaro e já tem vários aplicativos eu coloquei alguns exemplos aqui no slide de aplicativos que as pessoas estão instalando e que a pessoa chega lá ouve o pássaro ele grava lá com o celular e aí consegue identificar qualquer espécie de pássaro maioria desses aplicativos eles estão funcionando só nos Estados Unidos alguns começando na Europa mas existe uma tendência de nos próximos anos essas bases de dados de frequência de sons de espécies eles se espalham ficarem cada vez mais amplos e abranger uma maior parte do mundo então é meio que algo assim que ainda não é utilizado com toda certeza é algo que está começando agora mas que provavelmente da mesma forma que a visão computacional agora está sendo tão utilizada a audição computacional provavelmente vai se desenvolver muito nos próximos anos é um cálculo que nós podemos esperar encontrar enfim eu queria entrar também numa outra área tecnológica começou na agricultura de precisão que é essa ideia de que você pode usar sensores seja de drone satélite ou sensor no solo né pra pequenas bases meteorológicas pra ficar adquirindo informação do que está acontecendo em um ambiente agrícola e assim você conseguir fazer um melhor manejo do ambiente agrícola ou seja colocar fertilizante pesticida pra praga ou saber qual que é a hora de colher qual que é a hora de irrigar né onde melhor irrigar dentro de uma lavoura mais extensa porque está mais seco e assim por diante conforme foi se desenvolver a tecnologia pra agricultura de precisão ela começou a ter uma outra vertente mas ainda não é a principal economicamente né mas que tem começado a ser discutida que é a agroecologia de precisão que é tentar usar essas tecnologias da agricultura de precisão para um manejo mais ecológico ou seja manejo que vai precisar de usar menos agrotóxicos você vai conseguir é é usar né outros tipos de técnicas de manejo que não sejam usando produtos químicos você vai usar adubo orgânico em vez de adubo químico e às vezes você vai cortar uma espécie uma certa área da espécie você vai cortar ela e tirar fora porque ela está com uma praga e não quer que espalhe para as outras e assim por diante e aí conforme foi se desenvolvendo a agroecologia de precisão começou a ter algumas ideias hoje né que estão sendo discutidas do manejo ecológico de precisão que é você fazer um manejo de ecossistemas nativos usando essas tecnologias inicialmente era para agricultura de precisão depois agroecologia e aí pode pensar por exemplo nós podemos usar para regenerar uma área degradada ou por exemplo para evitar por exemplo expansão de espécies invasoras dentro de um ecossistema nativo e aí conseguir usar todos esses sensores remotos ou pontuais de monitoramento contínuo para trazer melhores dados para a gente manejar os ecossistemas para eles poderem manter uma maior qualidade ou aprimorar qualidade ecológica para os seres vivos que eles vivem e para os benefícios que nós obtemos desses ecossistemas como sociedade então seria mais ou menos uma ideia dessa trazendo um pouco da o pessoal chama de internet of things internet das coisas que é a ideia de você ter diversos sensores em um ambiente por exemplo em um lago em uma floresta em um campo e assim por diante e conforme esses dados serem utilizados por exemplo para de forma automática manejar esse ambiente seja por exemplo se aumenta o tratamento da água ou a aeração da água quando o nível de oxigênio começa a diminuir e assim por diante e o principal do internet of things seria esta ideia de que nós estamos falando dessas tecnologias todas que nós já falamos antes é drone é monitoramento acústico de imagens né tudo mais só que o que diferencia ele tecnologicamente é essa capacidade do equipamento processar o dado e chegar em conclusões sem precisar enviar tudo pela rede de uma pessoa analisar isso né então essa capacidade de processamento no equipamento e aí por exemplo descobriu que tem o caçador soa o alarme já ou descobriu que está seco o lugar e riga né e vai já vai funcionando de uma maneira mais automatizada você cria o processamento da mesma forma que nós temos internet das coisas chegando por exemplo nas casas das pessoas a congeladora a televisão o ar condicionado que vai se automatizando e processando os dados e fazendo as coisas nós poderíamos fazer isso também né pro manejo ecológico também bom e aí trazer pra trazer uma outra ideia pra vocês é usar essa ideia da internet das coisas internet of things pra colocar sensores biologgers né nos animais sentinelas de uma unidade de conservação pra detectar a entrada de caçadores então o que coloca lá numa gazela ou num pássaro ou num animal que tem uma sensibilidade muito grande por exemplo de caçadores e aí se aparece o caçador esse animal já começa a fugir ou se comportar de uma maneira diferente aí o equipamento analisando esses dados ele soa o alerta nele mesmo assim ó tá acontecendo alguma coisa diferente manda o dado remotamente pro pro escritório pra falar assim ó parece que tem caçador aqui e é muito interessante porque a gente vê aqueles documentários né do leão correndo atrás da gazela e tudo e pensa assim ah mas como é que vai diferenciar uma um leão de um caçador né que tá caçando a gazela mas existem diversas pesquisas mostrando que na verdade essa corrida do leão atrás da gazela ela é muito rara existe um jogo de que a gazela vê o leão aí ela vai andando pra um lugar que ela está mais segura aí o leão vai te tocar pra um outro local aí a gazela vai anda pra pra e às vezes eles ficam dias nesse jogo de xadrez né até chegar no momento que o leão sente a segurança assim é aqui que eu consigo dar o meu checkmate né e aí correr atrás da gazela então não é assim o tempo todo o dia inteiro ver a gazela morrendo pra todo lado e e muitas vezes é só pra alguma que desgarra do bando por exemplo né a maioria aquele comportamento de bando elas vão seguir num comportamento padrão e quando vê alguma coisa muito diferente tipo um carro um então tira esse tipo de coisa aí sim você tem um comportamento que dá pra detectar como sendo de caçadores então de novo eu vou pedir pra vocês pausarem essa aula esse vídeo da nossa aula e entrarem no link do sensores IoT dos animais sentinelas e vocês derem dar uma olhada no vídeo de divulgação dessa pesquisa vocês darem uma olhada como que funciona os pesquisadores conversando sobre isso os vídeos dos animais é um vídeozinho curtinho é só pra também dar uma uma visão do que está acontecendo na prática pra vocês não ficar simplesmente falando aqui pra vocês verem a sala de controle e tudo é então pausou né espero então que vocês já tenham assistido o vídeo a gente pode seguir um pouco adiante vou mostrar outros exemplos pra vocês também outro é o de biotex de pastoreio de javalis e baleia e esse já é um projeto que ele não ainda não está sendo implementado na prática ele está mais como em fase de teste ainda mas é uma ideia assim de que tendo colar outro tipo de de biotec que pode ser utilizado você conseguir se comunicar com os javalis e com as baleias e meio que pastorear eles e falar com eles sobre alguma coisa treinar eles né sobre uma coisa assim você consegue por exemplo dar uma vibração um som alguma coisa quer fazer eles virarem pra gente esquerda pra direita ou fala pra eles sai daqui que uma coisa o caçador tá perto foge né e então levar eles pra um lugar por exemplo onde tem é um recurso que eles estão precisando de água de alimento que tá sendo degradado em outro lugar e assim conseguir fazer um um sistema de ajudar né esses esses grupos de javalis e de baleias então é é uma ideia bem interessante ainda tá em nível experimental né mas é algo que talvez vai começar a se tornar mais comum nas próximas décadas então aqui a gente tem essa fotografia né do tag no colar de um jabali e tem essa outra ideia das baleias né principalmente porque as baleias elas sofrem muito hoje em dia com a questão dos navios os navios emitem sons que desorientam elas emitem por exemplo ondas eletromagnéticas que batem com as ondas eletromagnéticas que as baleias usam e aí fazem elas saírem do lugar se perderem das rotas que elas seguem tradicionalmente que são importantes para a sobrevivência delas então a ideia era ter biotechs principalmente pensando que as baleias são bastante inteligentes também né os javalis também os porcos são seres muito inteligentes também mas aí com as baleias talvez criar até uma capacidade de comunicação dos seres humanos com as baleias e às vezes até das baleias entre si umas com as outras usando essas tecnologias os tags né falando assim olha existe um navio nessa direção a tanto de distância ou então num nível certo nível de proximidade foge desse navio né ou afunda desce alguma coisa assim ó tem um cardume de peixes ali perto e aí começar a conversar com as baleias na língua delas né ter esses sons essas essas formas de lidar com as ondas eletromagnéticas que elas têm então assim é lógico que isso é muito complexo é algo assim que ainda está para os anos para vir mas é bem interessante então eu também pedi para vocês pausarem um pouquinho o link dessa aula e dar uma olhadinha no vídeo dos pesquisadores que estão desenvolvendo esse projeto eles fizeram uma simulaçãozinha né do que é um vídeo de divulgação da pesquisa mas é bem interessante para a gente pensar quais são essas potencialidades para o futuro bom então então vocês terminaram já deram pausa já assistiram o vídeo podemos então seguir adiante é outra outra tecnologia que tem sido bastante discutida nos últimos anos é a de recuperação de áreas degradadas de uma maneira esse é o tema geral né usar as tecnologias para conseguir pegar um ecossistema que está degradado e melhorar ele por exemplo novos sistemas de plantio de plantas nas encostas degradadas uma área que foi minerada como você usa tecnologias para recuperar a estabilidade dessa área por exemplo tirar os metais pesados do solo assim por diante que espécie utilizar e aí um tema específico que tem sido bastante pesquisado são os recifes de corais porque no mundo inteiro os corais eles são sendo impactados seja por causa da poluição nas áreas litorâneas seja por causa do aquecimento global que muda que causa também a acidificação dos oceanos e aí mata os corais então vários corais que eram vivos eles estão branqueando porque os animais que vivem dentro das capsulazinhas de cálcio eles estão morrendo então estão sendo feitas várias pesquisas para tentar recuperar recifes de corais onde eles existiam ou então criar novos locais para recifes de corais como uma maneira assim pelo menos aquele lugar já está ruim mas tem um lugar lá do lado que é um pouco melhor vamos tentar criar um recife de corais artificial ali do lado para tentar recuperar pelo menos tentar compensar aquilo e aí vocês veem tem o criam nessa fotografia do slide muitas vezes estruturas armadas e vai colocando um coralzinho aqui outro aqui e aí eles vão começando a crescer tem até algumas pesquisas que testam usar alguma rede de corrente elétrica eletromagnética que exavem se melhora ou não melhora a fixação de novos corais tem diversos tipos de estrutura de diversos tipos de formas de mover e de estimular os corais que estão sendo pesquisadas hoje então cada lugar do mundo está fazendo de uma maneira um pouco diferente mas espera-se que com esse diálogo publicando os artigos indo nos congressos o pessoal vai conseguir convergir nas melhores tecnologias para criar recifes de corais então mais uma vez eu vou pedir para vocês pausarem a aula e ver um pequeno videozinho sobre uma experiência aqui no Brasil da biopábrica de corais mostrando como que eles têm feito essas fábricas para depois colocar nessas estruturas de corais como se fosse uma estufa um viveiro de corais para depois conseguir estimular a criação de recifes de corais ou a regeneração deles então eu pedi para vocês darem uma pausinha aqui dar uma olhadinha no video tá bom? pronto? terminaram? e aí nesse video eu trouxe um outro para a gente dialogar que é uma política que foi feita há poucos anos atrás o esforço do governo de criar recifes de corais artificiais lógico não é só pensando na questão ecológica mas principalmente na questão turística onde você tem essa possibilidade das pessoas fazerem o snorkel aqueles mergulhos do recife de corais ver os peixinhos junto com os corais bonitos e tudo então teve toda uma tentativa de normatizar e de criar estimular a criação de recifes por exemplo afundando um barco as coisas assim mas para criar aquela coisa tipo simular uma aqueles mergulhos em áreas onde teve um nafrágio que tem aí virou corais aquelas coisas assim e aí existe todo um debate de qual que é o tipo de regulamentação que precisa ter para isso será que vale a pena você começar a criar recife de coral em um lugar onde não não tinha coral naturalmente né você não vai estar fazendo um distúrbio no ecossistema local então queria que vocês pausassem esse esse vídeo da nossa aula de novo e dessem uma olhadinha nessa é uma noticiazinha de jornal né sobre o essa política para vocês também pensar um pouco nesse debate também certo então pausou já assistiram né então podemos seguir adiante vamos para a última parte da nossa aula falar um pouquinho sobre as tecnologias de conservação é que sido e para falar um pouquinho dela antes de entrar em tecnologias eu queria comentar um pouco sobre como que essa tecnologia é estruturada como que esse tipo de estratégia de conservação é estruturada no Brasil e em grande parte do mundo também de uma maneira semelhante né então nós temos no Brasil centros de triagem de animais silvestres dos CETAS é originalmente eles eram federais mas tem existe uma descentralização nos últimos anos inclusive como a diretriz legal né para os estados irem assumindo essa responsabilidade desses centros que eles muitas vezes eles são um lugar que recebem os animais selvagens quando eles já não estão mais na natureza por exemplo animais que foram acidentados na rodovia a pessoa recolhe e leva para esses centros ou então a apreensão de tráfego de animais né chega a polícia rodoviária descobre abre um caminhão lá e está cheio de macaquinhos ou de araras esse tipo de coisa ou então às vezes doações anônimas também a pessoa tem um animal ilegalmente numa gaiola no quintal de casa um animal silvestre entende né que é errado ter animais silvestres e aí doa para o centro de triagem para que eles possam soltar ou então dar uma destinação mais adequada né possível para um para esse animal então o centro de triagem ele é esse de triagem né de lá às vezes dá algum atendimento imediato que precisa mas ele passa para parceiros por exemplo um zoológico que vai poder receber esse animal se o animal não poder mais retornar à natureza né às vezes ele tem quebrou a pata às vezes ele é um animal que ele já está tão acostumado em conviver com o humano porque ele deixa que ele nasceu que ele não tem mais instinto para conseguir sobreviver na natureza né e os zoológicos também normalmente tem veterinários tem capacidade técnica para dar um suporte que às vezes não tem no centro de triagem existem sociedades protetoras de animais que ajudam também a procurar né a dar um apoio cuidar do certo animal até que possa soltar ele por exemplo existem clínicas veterinárias privadas que ganham dinheiro né com animais domésticos mas que elas auxiliam né o em casos específicos por exemplo uma onça pintada precisa de um atendimento médico lá o pessoal às vezes né cobra alguma coisa cobra menos são são parceiras e tem as áreas de soltura são pessoas que às vezes tem um sítiozinho no meio do mato alguma coisa assim que gosta né de contribuir para a natureza então ela constrói os viveiros normalmente tem um projeto assinado para o veterinário e tudo que dá um apoio para que possa soltar gradualmente né os animais eles se adaptam gradualmente a viver no ambiente nativo novamente então é uma área muito interessante mas eu queria contrapor um pouco essa experiência que eu já trabalhei em centros de triagem de animais e na conservação ex situ em situ então para trazer um pouquinho dessa vivência para vocês o tratamento veterinário para tentar salvar um animal que está fora do ambiente dele ele custa muito mais caro do que você tentar conservar um ambiente nativo ou seja evitar um desmatamento evitar a caça naquele local normalmente você consegue salvar muito mais animais de uma maneira muito mais sustentável conservando o ambiente como um todo onde vive com todos os seres vivos lá muito mais caro fazer uma cirurgia fazer um tratamento né de remédios por exemplo ficar tratando do animal no cativeiro do que deixar ele no ambiente onde ele vive e a outra questão é a baixa taxa de sobrevivência também então muitas vezes você faz a cirurgia gastar aquele tanto dinheiro o animal morre ou então você faz a cirurgia faz o processo de readaptação do animal e tudo na hora que solta aí ele morre também porque ele não consegue achar alimento não está acostumado ou não consegue voar direito ou vem um outro animal lá e come ele por exemplo então a eficiência dessas políticas é exito de tentar ela é menos eficiente do que a conservação do animal no habitat natural e aí assim quando você preserva o animal no habitat natural você está pegando todos os seres vivos e é muito mais sustentável no longo prazo pensando que o ecossistema já se adaptou em milhares de anos para prover aquilo que o animal que aquela espécie precisa para continuar sobrevivendo mas por que então que é importante manter essa questão do tratamento exito principalmente do tratamento veterinário e assim por diante primeiro é a justificativa ética está lá o animal precisando da ajuda e aí a população tem toda a empatia por aquele animal e justifica que exija por exemplo que o governo mantenha uma política pública para atender esses animais que são acidentados ou esses animais que são apreendidos de tráfico de animais porque senão você vai pegar o animal do tráfico de animais e aí vai matar eles todos será que não tem algo será que isso é justo para fazer com esses animais e a outra questão é que quando a espécie está ameaçada de extinção aí cada espécime vale muito pode ser a diferença de uma espécie ser extinta ou não mesmo que no final essa espécie nunca mais possa voltar para o ecossistema nativo mas ela pode ficar por exemplo em cativeiro e reproduzir ela para tentar adaptar os filhos dela para a estrutura no ambiente nativo então tem essa justificativa da relevância desse tipo de atividade de conservação ex-sito também então dentro das tecnologias mais contemporâneas que nós temos trabalhado existe vários avanços que estão acontecendo na área de inseminação artificial de animais silvestres porque muitas vezes quando colocam animal em cativeiro é muito difícil de fazer eles se acasalarem e terem filhos do que no ambiente nativo deles então atualmente tem que ser considerado que com a inseminação artificial aumenta por exemplo em 10 a 15% a capacidade de reprodução e espera-se que conforme for melhorando essas técnicas aumente ainda mais essa porcentagem de capacidade de reprodução aí nessa figura aí mostrando para vocês a primeira inseminação artificial que foi feita de uma leoa na África do Sul em 2018 mas também tem outros de pandas na China eles investem muito em pesquisa nos pandas em outros lugares como que eles aprenderam na China dos pandas estão usando para outros ursos também e que isso é bem interessante o desafio é que nós temos muito pouco conhecimento reprodutivo para cada espécie nativa hoje em dia fazer essa disseminação artificial de seres humanos de vacas de galinhas está sendo super comum porque já fez tanta pesquisa sobre o assunto que consegue fazer com segurança sabe né como fazer os procedimentos direitinho agora quando nós pegamos todos os tipos de animais que existem no planeta Terra nós sabemos muito pouco sobre cada um sobre como ocorre a ovulação como ocorre a cópula como estimular o ciclo reprodutivo por hormônios então se sabe muito pouco sobre isso e precisa-se né quanto mais avançar o conhecimento sobre cada espécie melhor vai ser eficiência da inseminação artificial para elas então alguns exemplos de casos de sucesso por exemplo a águia careca americana e o falcão peregrino são aves que estavam beirando a extinção algumas décadas atrás hoje em dia elas aumentaram muito mais a quantidade de espécies espécimes disponíveis por causa de campanhas bem sucedidas tanto de pesquisa para o sistema reprodutivo quanto de campanhas de inseminação artificial de espécimes em cativeiro e conseguiu começar a fazer ressoltura 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 na natureza e aumentou bastante a quantidade de espécimes dessas duas espécies são espécies ícones no mundo inteiro a águia careca é o símbolo dos americanos e tudo então teve muito investimento em recursos e o falcão peregrino porque ele voa no mundo inteiro ele tem essa capacidade de sair voando para cá para lá e fazer essas migrações e aí conseguiu ganhar essa preocupação mundial de proteger os falcões peregrinos também outro outra estratégia que cito muito relevante é a dos bancos de germoplasma então tanto para plantas quanto para animais e ela surgiu principalmente devido a preocupação de que nós temos certas plantas e animais que tem potencial comercial e que eles têm variedades nativas e essas variedades nativas são muito importantes para você fazer melhoramento genético das variedades comerciais no futuro por exemplo para variedades que sejam mais resistentes a pragas ou que consigam produzir usando menos água que consigam se adaptar a diferentes climas que certas variedades ainda não se adaptam muito bem hoje e aí é muito interessante quando eu trabalhei no sudeste da Ásia o pessoal lá fica super preocupado com o desmatamento da Amazônia porque ele vai destruir as variedades nativas de seringueiras e as seringais a maioria da borracha de seringais é produzida no sudeste da Ásia mas eles usam as espécies nativas da Amazônia para fazer o melhoramento genético por exemplo para eles se conseguir criar esses bancos para preservar a biodiversidade os genes das espécies de seringueiras nativas é algo que é muito relevante para a produção de seringueiras lá no sudeste da Ásia ou por exemplo produção de mandioca na Índia que é a mandioca nativa lá da Amazônia e de outros lugares da América Latina e que é muito importante para a segurança alimentar na África e na Índia hoje em dia e aí por isso é importante essas espécies nativas para o melhoramento genético da mandioca também a indústria farmacêutica de biosintético ela tem muito interesse nisso porque grande parte dos fármacos e de outras produções elas partem de algo que você encontra na natureza e que às vezes até é conhecido pelos indígenas pelas populações tradicionais e aí vem a indústria e aumenta a pesquisa naquilo para extrair o princípio ativo então por exemplo é muito mais rápido você desenvolver novos fármacos novos biossintéticos partindo dessas dicas da biodiversidade do que é produzido pela natureza então para assegurar essa diversidade importante para a indústria farmacêutica e quando você cria esses bancos de germoplasma eles são uma base por exemplo para fazer o mapeamento de genoma no futuro ou logo depois e aí liga com aquela como eu falei para vocês dos bancos de dados de mapeamento de genoma que estão aumentando e que usam muitas parcerias com os bancos de germoplasma mas por exemplo o caso das plantas para você conseguir congelar a semente ou outra parte da planta e depois fazê-la germinar de novo quando você descongelar ainda precisa de muita pesquisa para conseguir primeiro conseguir fazer isso porque pode ser que vai matar a semente e também para conseguir congelar pela maior duração de tempo possível porque dependendo da técnica que for tirada vai durar por exemplo um ano vai durar muitos anos ou décadas ou sei lá sem prazo de validade esse conhecimento sobre como as sementes elas entram em dormência ficam lá esperando como que elas germinam na natureza no ambiente natural delas é a base no desenvolvimento das técnicas sobre como conservar elas da maneira mais adequada possível dentro desses bancos de germoplasma então e existe uma variedade de casos diferentes tem as sementes são ortodoxas que são aquelas que são as mais fáceis que é normalmente aquelas sequinhas é o milho é o feijão a soja que você consegue congelar elas e elas lidam muito bem com isso elas ficam lá sequinhas congeladas depois você descongela e elas continuam viáveis por grande parte por um bom tempo mas existem outras que são as recalcitrantes primeiro que muitas vezes são espécies de ambientes úmidos por exemplo o arroz é um exemplo mas também pense em todas as sementes por exemplo lá da da Amazônia de outras florestas úmidas que costumam ser muito difícil delas sementes sobreviverem se elas secarem e muitas vezes a estratégia que tem para conseguir preservar por algum tempo é o que chama de cultura in vitro de tecidos vivos que é pegar aquelas células que falam células tronco aquelas células de germinação iniciais das sementes e deixar elas se reproduzindo continuamente dentro de uma cultura in vitro e aí você tem que fazer toda uma energia muito mais cara dura por muito menos tempo do que aquelas sementes que resistem a secagem e e congelamento mas é o possível que conseguiu se descobrir até agora para conseguir manter se desenvolvendo e aí inclusive para embriões também de animais que algumas vezes está sendo desenvolvido essas culturas de desenvolvimento de células tronco in vitro que a célula não congela mas elas vão meio que se multiplicando continuamente também e aí uma tecnologia que tem colocado como uma promessa e para resolver um pouco essas questões isso é o que chamam de criogenia vitrificada que é uma tecnologia que usa nitrogênio líquido numa temperatura muito baixa a menos 196 graus centígrados e que a princípio ela conseguiria congelar mesmo essas espécies recalcitrantes ou mesmo tecidos vivos que não são que não são sementes por exemplo coloquei pólen anteras no caso das estruturas reprodutivas das flores ou então por exemplo brotos caules raízes porque o meristema que são justamente essas células meio que as células de onde crescem as plantas e que muitas vezes tem muitas plantas que se você colocar um brotinho dela no solo a raiz dela no solo o caule ou o meristema elas crescem como uma nova planta então se você conseguir congelar elas e deixar ela lá congeladinha dentro dessa quilogenia vitrificada depois que retornar você conseguiria fazer a planta crescer de novo inclusive para animais também os sêmenes os oósticos que são os que produzem os ovos ou embriões já fecundados ou células tronco retiradas do cordão umbilical por exemplo interior de células e aí é e essa tecnologia ela ainda está em muito desenvolvimento então é aquela coisa você tem que congelar rápido ou descongela rápido ou então tem que fazer em etapas ou então tem que devagarzinho de repente vai rápido depois diminui e sim o pessoal está testando para essas diferentes estruturas e tem tido avanços cada vez mais significativos sobre as maneiras de criar de fazer a criogenia vitrificada ainda está longe daquela ideia de congelar o ser humano depois acorda mil anos no futuro igual aqueles filmes de ficção científica mas um pólen às vezes até um espermatozoide talvez vai começar aí que vai começar a ver os primeiros avanços da criogenia que já tem avançado em diversas pesquisas é algo que está se desenvolvendo bastante então a gente tem uma rede global Green rede global de bancos de germoplasma onde tem trocas de experiências sobre como conservar diversos tipos de estruturas de germoplasma e tem bancos de dados que são padronizados e que são e que eles trocam esses bancos de dados uns com os outros para você olha eu tenho esse banco de dados vou compartilhar com vocês vou compartilhar publicamente você começa a criar uma rede como essa e depois você vai criando todo esse compartilhamento de informações e aí os que estão em verdinho são aqueles que já estão implementados e os em azul são aqueles que estão querendo entrar e estão se organizando para entrar dentro dos padrões já dessa rede global e aí trazendo um exemplo mais aplicado um grande banco de germoplasma é o Millennium Seed Bank que fica lá no Reino Unido eles já têm praticamente quase todas as espécies de plantas nativas do Reino Unido eles já têm lá congeladas e eles estão recolhendo eles têm recurso suficiente para recolher espécies de extinção no mundo inteiro então os cientistas do mundo inteiro mandam lá para o Millennium Seed Bank para conservar lá é uma grande referência e aí de lá serve para várias coisas para mapeamento de genoma serve para reintrodução de espécies por exemplo depois pode pegar algumas dessas espécies no projeto para entender como que ela germina depois para tentar fazer um projeto de restauração de um ecossistema nativo reintroduzir essa espécie que estava em extinção e assim por diante então nessa parte também vou pedir para dar uma pausinha no nosso vídeo da nossa aula e vocês darem uma olhadinha no vídeo de divulgação do Millennium Seed Bank então também está lá na descrição do vídeo no nosso vídeo de aprendizagem vocês dão uma pausinha está aqui o link também e aí vocês podem para vocês conhecerem um pouquinho mais desse projeto então já pausaram já viram então vamos seguir adiante para terminar nossa aula agora pensando nos tecnologias como um todo você tem esse desenvolvimento tecnológico e existem alguns desafios limitações tendências então muita coisa está relacionada a duração de bateria principalmente aqueles biologuers ou drone ou outras estratégias de monitoramento porque a bateria chega uma hora que ela acaba então está tendo muitas pesquisas por exemplo como manter funcionando o meio de energia solar ou de energia do movimento no caso de peixes por exemplo gera uma turbinazinha que vai passando fluxo de água e aí gera energia ou até o que se chama de biobaterias que seria que o entra lá em contato com o sangue com a seiva da planta alguma coisa assim consegue puxar a glicose e pela glicose gerar energia para a bateria por exemplo isso é algo que está em pesquisas ainda mas que tem já tem desenvolvimentos em relação a isso e outra questão é a padronização de informações porque quando você tem uma coisa nova cada cientista vai criando o seu e vai gerando informação de uma maneira diferente como que a gente integra essas informações todas em base de dados globais ou então como que você pega assessoramento remoto mais fotografia mais drone satélite e mais um tanto de outra coisa GPS smartphone e como que você consegue fazer tudo isso se comunicar então essa parte de integração dos dados de padronizações de conseguir juntar dados de fontes diferentes é algo que sempre precisa de um que vai continuar sendo muito relevante ainda para melhorar essa capacidade então quais que seriam tendências essa questão de cada vez a resolução dos dados está sendo maior a transmissão está sendo maior a análise de dados está conseguindo dados maiores mas aí com isso você precisa de maior memória então muitas vezes você não tem nem HD no seu computador no seu notebook para conseguir armazenar todos esses dados então se não conseguir criar sistemas que conseguem armazenar mais dados seja nos computadores seja nos próprios sensores que depois se transmitir para os computadores a gente vai chegar num limite que não consegue mais melhorar a resolução dos dados seja monitoramento contínuo seja muito detalhado então esse investimento em capacidade de armazenamento se torna uma restrição que precisa de melhoramento que tem melhorado ao longo do tempo temos que cada vez mais ele se torna um limitante essa conectividade de você ter Wi-Fi ou internet em áreas muito remotas lá é um problema então tem se desenvolvido novas tecnologias por rádio por satélite por internet via satélite e assim por diante para conseguir acessar isso então às vezes sistemas de baixo custo de você instalar anteninhas em diversos pontos para replicar sinais e o que a gente chama de Edge Computing que é o que eu falei da internet das coisas que é você se você conseguir processar mais no aparelho que coleta e você consegue você não precisa transmitir mais tantos dados você consegue transmitir só algo que já está bem sintetizado e que é o que importa para análise nos computadores então é uma tendência para algo no futuro e uma outra tendência interessante é a questão dos robôs que é algo que ainda está pouco utilizado para a conservação da biodiversidade mas já tem diversas pesquisas uma é a questão de realidade aumentada pensando assim que às vezes você não pode entrar em um determinado local mas um robô pode e aí você tem uma visita guiada que você vai ver nas coisas pela câmera do robô por exemplo tanto para pesquisa quanto para turismo também então você vai viajando no peixe lá no recife de coral vendo o que o peixe está vendo o que a ave está fazendo voando esse tipo de coisa podem ter robôs que coletam e transportam amostras e aí você consegue por exemplo fazer isso de forma automatizada sem precisar ter uma pessoa para ir lá e aí com isso você consegue muito mais dados não precisa ficar pessoa indo lá volta a pessoa fica doente não consegue ir esse tipo de coisa para o pastoreamento de animais que eu falei para vocês daquela ideia do drone que sai espantando os animais e tudo vai para um lado vai para o outro vai fazendo manejo mas também pode ser por carros terrestres ou pode ser por exemplo pastoreamento de cardumes de peixe por exemplo também para o plantio de espécies nativas robôzinho que sai lá plantando o combate a espécies invasoras para cortar ou matar plantas ou animais que estão causando dano que não eram originalmente daquele ecossistema que vieram de fora e estão causando dano lá remoção de lixo robô lixeiro na unidade de conservação para tirar os turistas pouco educados jogam na natureza por exemplo ou nas praias também o robôzinho consegue tirar o lixo que chega nas praias pelas marés por exemplo ou no oceano também robô lixeiro no oceano então tem várias ideias e que estão sendo desenvolvidos protótipos ainda então para mostrar algumas ideias para vocês esse aqui é um robô preguiça é bonitinho ele fica lá no fio andando na floresta de um lado para o outro e monitorando o clima tirando foto vídeo e transmitindo isso então a bateria solar no caso e ele fica lá andando com grande autonomia indo lá aí os cientistas podem falar vai, volta vai para o outro caminho volta e ele fica lá andando pela floresta é bonitinho além disso sorridente outro exemplo é um robô peixe que ele fica monitorando os recifes de coral ele meio que navega como se fosse um peixe também da mesma maneira os outros peixes não tem tanto medo dele também consegue monitorar cardumes monitorar se o coral está sendo degradado ou não se tem peça que é legal também é um exemplo de robô existem robôs por exemplo que são adaptados para entrar em cavernas e aí conseguem entrar em tubulações das cavernas que esteridos humanos não conseguiriam entrar e aí conseguem medir dados tirar fotos monitorar o clima dentro da caverna tirar ver o que está acontecendo lá mapear as cavernas também que muita gente nem sabe para onde elas vão e é um é um outro uma outra potencialidade também dentro desses ecossistemas das cavernas que são únicos que tem muitas espécies que só vivem em determinadas cavernas por exemplo aí já é mais um projeto conceitual ainda não é implementado pensando na ideia de restauração de áreas degradadas e aí esse projeto que eles fizeram conceitualmente seria mais para o futuro né mas você tem uma equipe de robôs você tem um robô esse de cá que é o robô que corta as espécies invasoras que corta as robras tira fora né não quero que você fique aqui e você tem um outro robô que é o robô que planta que fica lá com as mudinhas aqui ele vai lá e pega o tubinho assim e planta no local né fala assim aqui vai vamos plantar uma espécie nativa né ou aqui vamos jogar um pouquinho de fertilizante né para que ela possa crescer e tem uns dronezinhos aqui eles saem voando né e saem coletando informações tipo coletando informações sobre luminosidade solo ou casca das árvores fotografias para conseguir identificar as espécies que estão lá e para conseguir monitorar o ambiente para saber onde que é melhor para plantar cada espécie nativa ou seja esse dronezinho ele vai coletar informações para que os outros robôs membros da equipe consigam executar as suas funções de maneira mais eficiente aí vira um trabalho de equipe de robôs né é bom é algo que ainda não tem mas que nós podemos pensar que pode acontecer no futuro né e aí a ideia que ele tem uns tubinhos aqui que ele é meio que o robô laboratório né que ele consegue processar e medir coisas às vezes em tempo real também pensando na internet das coisas também né outra área de pesquisa que tem diversos projetos começando de robôs polinizadores por quê? porque está tendo uma tendência mundial de diminuição das populações de espécies polinizadoras principalmente por causa do uso de inseticidas aí o uso de inseticida para combater a praga também afeta os polinizadores e tem uma preocupação e aí talvez a principal fonte de financiamento né da preocupação é da própria agricultura ela depende dessas espécies polinizadoras para polinizar as plantas mas também tem a polinização de espécies nativas também né para questão do manejo ecológico e aí tem vários projetos né por exemplo a gente vê um aqui do robozinho né que pega as plantas rasteiras ele vai polinizando ela com o bracinho dele assim tem os robôs polinizadores que a ideia é de imitar os insetos e aí tem alguns aqui eu mostrei alguns protótipos né que já tem sido feitos imitar uma borboletinha um mosquitinho né ele vai lá pousa depois ele vai lá para outra pousa na planta fêmea depois pousa na flor fêmea na flor macho né quando tem as duas estruturas na mesma flor e aí ele vai conseguindo se cumprir a função de polinizador e é claro que aí tem a questão da autonomia também né será que consegue fazer ele energia solar para ele conseguir se manter ao longo do tempo quanto tempo que durou a bateria dessa será que ele tem que voltar para recarregar e depois sair de novo né tem todas essas questões então trouxe um videozinho bem curtinho para vocês de um robô polinizador que é um mini drone né e aqui ele está de cabeça para baixo na fotografia para mostrar que ele tem uma crinazinha de cavalo embaixo que aí ele pousa na planta aí o pólen gruda nessa crina pousa na flor né e aí ele vai para outra flor e ele encosta lá na outra flor assim aí cai um pouquinho do pólen na outra flor e é uma pesquisa já mais desenvolvida então é só para vocês darem uma olhada no drone nele funcionando voando e polinizando as flores para vocês verem como é que funciona tá bom é um videozinho super curtinho vocês pausam aqui a aula dá uma olhadinha no vídeo né e aí para ir além um pouco nesse tema também para a gente brincar um pouquinho tem um outro vídeo que é uma simulação de como seria no futuro né essas abelhas robóticas e é bem interessante aí tem o linkzinho um tanto outro também está sempre na descrição no nosso vídeo né dá uma olhada lá para vocês verem esse vídeo também que é curtinho e aí vocês pensam o que vocês acham tá pensam na cabeça de vocês eu fiquei meio com medo quando eu vi esse esse vídeo dá até para vocês darem uma olhada nas discussões que rolam né nos comentários do vídeo no YouTube também mas é algo que pode né que talvez está caminhando né nesse sentido para o futuro né então é interessante a gente pensar né nessas questões de como como vai ser essas pequenas tecnologias pequenos robôs para o futuro também um último tópico para a gente trabalhar na aula de hoje é que conforme vocês já viram no texto de leitura né que o nosso que eu pedi para vocês verem no início para essa aula também as tecnologias podem ser utilizadas contra a conservação da natureza e gera como se fosse uma questão de uma guerra tecnológica né e aí por exemplo os caçadores podem usar esses dados de ocorrência de espécies por exemplo no base de dados globais para planejar onde que eles vão encaçar essa tal espécie que eles querem né a extinção mas o troféu de ter caçado um leão um rinoceronte eles podem usar esses dados para fazer isso biopirataria a mesma coisa né a indústria por exemplo uma indústria farmacêutica que não quer fazer da maneira correta né o acesso ao material genético pode usar esses dados para ir lá sorrateiramente e coletar esse material genético e aí não pagar por exemplo pelo uso pelo conhecimento tradicional associado que uma território indígena com uma tribo indígena teria direito né de ganhar com base nos tratados internacionais de acesso ao conhecimento tradicional realizado levado à biodiversidade e assim por diante outros exemplos de uso de tecnologia falsificar documentos de autorização ambiental ou então de ataque hacker né o sistema de gestão ambiental do governo e aí mudar o que não está autorizado para autorizado por exemplo o que era uma multa deixa de ser multa né ou fazer cair o sistema para que não consiga o órgão não consiga mais fiscalizar utilizar a tecnologia aí se tornou dependente daquela tecnologia para fiscalizar quando não tem mais o sistema não consegue mais fiscalizar por exemplo né e também a sabotagem de aparelhos de monitoramento então por exemplo os caçadores podem ir lá dar tiro no drone ou nas câmeras né de fiscalização ou então é certas comunidades no entorno por exemplo aquelas aí se tem uns conflitos né tem uma comunidade no entorno que tradicionalmente colhia algo numa reserva numa unidade de conservação aí você se transforma em proteção integral a comunidade não pode mais lá invadir não pode mais utilizar o recurso que é ilegal né aí ela se revolta e começa a sabotar tudo né que você que utilizava de tecnologia para tentar conservar aquele local por exemplo então essa boa convivência com a comunidade é muito relevante para conseguir implementar sistemas tecnológicos né isso por exemplo eu conversei isso por exemplo em muitos lugares na África não se coloca por exemplo em estações meteorológicas automáticas porque tem risco de roubo né ou porque tem conflitos com as populações e elas vão e destroem tudo então não estou falando que isso contra os africanos estou falando assim é desafios que você tem em certos locais em certas comunidades onde você tem muitos conflitos civis conflitos entre comunidades que vivem no local e entidades de proteção da natureza né e que é importante equacionar isso para conseguir implementar certas tecnologias e aí cria esse jogo né de um aumenta a tecnologia aqui o outro tenta sabotar de outro jeito usa a tecnologia do outro lado e vai e vai criando essa corrida tecnológica né um exemplo disso é a fiscalização de biopirataria em aeroportos onde sempre né a polícia federal os órgãos ambientais que tem essa parceria de tentar monitorar os aeroportos para evitar enviar material genético para fora sem autorização eles estão sempre tentando melhorar o sistema de detecção os sistemas de raio-x aquela coisa os protocolos e tudo mas os biopiratas também estão sempre tentando arranjar maneiras de conseguir burlar esse sistema escondendo de uma outra maneira usando um certo tipo de caixinha que não deixa passar no raio-x não deixa ver no raio-x e assim por diante então é só para dar um exemplo né de um contexto específico onde a tecnologia vai sempre brigando e sempre tentando achar uma maneira de pegar ou de passar na frente do outro né então a atividade que nós temos para relacionar a nossa aula expositiva é vocês pensarem no texto base na aula expositiva a gente mostrou várias tecnologias de uma maneira bem geral por cima né então a ideia é vocês escolherem alguma tecnologia dessas do seu interesse ou outra tecnologia que você já ouviu falar e que acha interessante relacionada à conservação da biodiversidade e vocês trazerem uma pesquisazinha sobre ela escrever um relatório de dois mil caracteres né uma página e meio uma página e pouquinho contando um pouco sobre essa tecnologia sobre as coisas modernas as limitações as tendências para o futuro e a sua reflexão também tá não precisa ser simplesmente o que você acha mas também o que você pensa sobre ela tá bom pode entrar a questão crítica sua também questão de usar sua imaginação né pra que ela pode ser útil pra como ela pode ser usada contra a conservação da biodiversidade também então pensar em todos esses aspectos que nós conversamos né nesse módulo da nossa disciplina então esse é o conteúdo dessa parte nós vamos ter um outro vídeo sobre as questões éticas também espero que vocês tenham gostado se tiverem dúvidas ou comentários podem entrar em contato tá bom então até o próximo vídeo até mais tudo de bom pra vocês um 2 e 0 Obrigado.